Boa tarde, amigos. É com muita satisfação que hoje nos encontramos aqui para debater um requerimento sobre as embalagens, e especificamente as embalagens plásticas, um requerimento do brilhante deputado Paulo César, do Rio de Janeiro, e do doutor Ricardo Trípoli, deputado de São Paulo. Meu colega de bancada paulista. Aqui, na verdade, é uma comissão vocacionada para discutir o futuro. A gente, na verdade, perde um tempo muito grande tentando consertar os desvairios, a imprudência, sobre essa questão de embalagens, eu já tive a oportunidade de falar com o Ministério do Meio Ambiente e outras autoridades, para se fazer uma Câmara Brasileira de Embalagens. Para sugerir, porque normalmente se tem uma ideia, os conservadores jogam sobre nós, ambientalistas, o discurso de que nós não queremos a produção, não queremos o progresso, e isso não tem nada a ver. Agora, já estamos fabricando embalagens que não servem para reciclar. Nós precisávamos ter um equipamento que antecipasse o problema, não só sobre as embalagens, mas sobre os demais problemas que a produção, às vezes, sem orientação, incorre em dificuldades. Então, essa comissão aqui não tem o desejo de cristianizar ninguém. Ao contrário, nós queremos uma solução entre os conflitos que aparecem, buscando o conhecimento, a ciência, para que nos oriente num acordo e faça a sociedade andar. Então, é muito comum vocês ouvirem a contenda dos ambientalistas contra os ruralistas. É uma discussão falsa. Nem ruralistas, nem ambientalistas querem, têm interesse nesse conflito que joga a gente para trás. Então, nesse espaço para discutir o futuro, é que eu acho, com esse espírito, é que eu acho que nós devemos discutir o problema grave dos resíduos sólidos e uma parte importante que é justamente as embalagens. É um assunto tão sério que nós, da Comissão do Meio Ambiente, e chamo o testemunho dos três colegas aqui presentes, nós estamos debruçados agora sobre o lixo no mar. Não é possível que a gente continue tratando o nosso oceano imenso, transatlântico, da maneira que a gente continua tratando. E qual é a consequência bárbara disso? Nós estamos importando peixe até do Vietnã, porque não temos a dedicação com a agricultura, com a qualidade da água do mar, e as embalagens estão presentes, jogadas de maneira criminosa e responsável nesse patrimônio que é dos viventes brasileiros, mas dos futuros brasileiros, o que é pior. Então é com satisfação que declaro aberta a presente reunião para tratar desse assunto do uso indiscriminado de sacolas plásticas no país. Já disse que é com muita honra que eu, presidindo a comissão, tenho esse requerimento da autoria de Ricardo Trípoli e do doutor Paulo César. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente em qualquer instante na sua grade. Tendo em vista que teremos nove palestrantes, eu quero compor a mesa com os cinco primeiros, então nós vamos chamar Mariana Meirelles, Secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Aplausos Wanderlei Coelho Batista, especialista em Políticas de Indústria e Gerência Executiva do Meio Ambiente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Camila Valverde, do Comitê de Sustentabilidade da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Alfredo Schmidt, diretor adjunto da BF, Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis. E Manuel Baiense Neto, presidente, Miguel, perdão, Baiense Neto, presidente da Plasti Vida, Instituto Socioambiental dos Plásticos. Baiense é uma forma sofisticada de dizer baiano. É um... Também. Aliás, que emoção, hein? Aquele golzinho, aos 44 do segundo tempo, aquilo ali foi obra de um orixá pesado, porque nós estávamos... E eu quero avisar os amigos que Heloísa Garcia, Gerente do Grupo de Embalagens Plásticas e Meio Ambiente da CTEA, CTEA, Centro de Tecnologias e Embalagens. Obrigado pela presença. Tamas Estivan Vero, diretor da TV Plásticos Limitada. Falei certo o nome? Isso para a baiana é um perigo. Antônio Andrade de Paula, consultor, professor de Embalagens, Polímetros e Processos Industriais da TAPI dos Estados Unidos. Então, eu acho que para Francisco Chagas e Wanderlei Macris, que também... Wanderlei Sirac, que é meu... Que é meu... Companheiro, os dois são meus companheiros de São Paulo. Francisco foi vereador comigo lá, num tempo melhor do que hoje. A Câmara é melhor do que hoje. Então, é com muito prazer, desejando a todos... Ah, o Sebastião Carlos dos Santos, eu não tenho nada contra você, meu amigo. Mas, salvo que perdoe, viu? Que é presidente da Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, Rio de Janeiro. Meu amigo, essa é uma questão maluca. Já se faz embalagem no Brasil que não dá para usar em nada. É um absurdo. Eu acho que temos que ter um entendimento, todo mundo começar a conversar sobre isso. Como é que faz? O isopor já é um problema. E agora tem materiais que não se reciclam. É um negócio horrível. Wanderlei Sirac, até hoje eu recebo material dele em minha casa. É, é, é. Eu quero dizer a todos, não sei se... Nós estamos com internautas? É. Nós, na tentativa, e somos pioneiros na casa, de ampliar o nosso auditório, Nós estamos transmitindo ao vivo na internet, com a possibilidade dos internautas dirigirem perguntas a todos os presentes. E isso vai ser mediados pelos nossos assessores aqui. E agora eu quero chamar... Quero chamar o doutor Paulo César para presidir a primeira mesa, me substituindo aqui, como é de praxe, E ele faz isso com melhor qualidade do que eu. Venha para cá, meu amigo. Obrigado a todos e boa reunião. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. É com alegria que essa comissão de meio ambiente, presidida pelo nosso querido deputado Pena, os recebe aqui nesta tarde, nesta casa. E, como temos nove palestrantes, nove convidados, nós precisaremos ser concisos e precisaremos que o tempo seja respeitado e, conforme for terminando, quando faltar um minuto, a gente já começa a puxar a orelha do palestrante, não é isso? Porque aquela campainha é muito chata, né? Então, é melhor a gente avisar o palestrante que falta o minuto, não é, presidente? A gente vai passar a palavra aos cinco primeiros palestrantes. Encerrado as palestras do primeiro bloco, desfaz a mesa e vamos convidar os outros quatro palestrantes que se encontram também aqui na primeira bancada, na primeira bancada do plenário. O tempo, normalmente nós concedemos o prazo de 15 minutos, mas, devido ao número de palestrantes, nós precisaremos diminuir para 10 minutos. E vamos parar de enrolar e vamos começar logo, porque o tempo, o tempo urge. Então, a gente concede a palavra pelo prazo de 10 minutos a primeira palestrante, a senhora Mariana Mireles, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Eu perguntaria, Mariana, prefere ser a primeira mesmo? Quer deixar para ser a última? No meio ambiente. Então, vamos lá. Tem um prazo de 10 minutos. Tá certo, então. Gente, excelentíssimos senhores deputados, eu queria agradecer, de fato, estar aqui para discutir um assunto que é muito caro para o Ministério do Meio Ambiente, que é o uso indiscriminado de... Eu vou para cá, que é melhor, de sacolas plásticas. Primeiro, eu acho que a primeira consideração que eu quero fazer é que a gente reconhece no Ministério e no governo que a questão do uso de sacolas plásticas afeta não só a questão ambiental, que nos é muito caro, como também a questão de geração de emprego e renda e também a questão de competitividade. Só que, do nosso ponto de vista do meio ambiente, é importante a gente mudar o comportamento e fazer o uso consciente de sacolas plásticas. E por isso que fizemos, desde 2009, várias ações nesse sentido e acreditamos que conseguimos um caminho para esse processo. Bom, para começar, a gente não acredita que a sacola plástica em si é um vilão, mas o uso indiscriminado dessa sacola plástica, sim, é um vilão. E é uma coisa negativa para o meio ambiente e a gente defende, como eu falei no início, o uso consciente dessa cola. Esse processo, no âmbito do mundo, que já se discute no mundo desde 2007, fortemente, teve um movimento da minota Plastic Bag, em 2007, e a gente internalizou essa discussão começando uma grande campanha chamada Saco é um Saco, em 2009, com muito sucesso. Ah, melhor. Obrigada. E esse processo, desde 2009, foi gerando uma redução, que até 2011, a gente reduziu cerca de 5, 4 milhões, 4 bilhões de sacolas. Então, primeiro, começamos com a campanha, depois, a própria sociedade, os próprios estados, os governos subnacionais, começaram movimentos voluntários de banimento, que não é a nossa proposta, em nenhum momento a gente discute o banimento do uso de sacolas. A gente acredita que o uso racional e a redução do uso de sacolas, que é a nossa proposta, para tanto, a gente, em 2011, assinou um pacto com a Abras, um pacto para a gente muito importante, no âmbito do plano de produção e consumo sustentável, de redução em 30% em 2013, em 40% em 2015. Só que, com o reconhecimento de que esse pacto, por si só, não resolve o problema, a gente precisou envolver vários segmentos da sociedade para discutir esse problema, colocar o ponto de vista ambiental como os demais pontos de vista. Criamos um grupo de trabalho que trabalhou durante esse ano inteiro, quer dizer, seis meses desse ano, que a gente concluiu o trabalho do grupo sem um consenso adequado, apesar de várias questões importantes terem sido discutidas no âmbito desse grupo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, a campanha, essa campanha foi muito relevante, muito considerada até hoje, cobram do Ministério do Meio Ambiente que se continue campanhas como essa. A gente acredita que é o caminho, um dos caminhos importantes. A gente tem uma perspectiva no âmbito do pacto com a Abras de a gente proceder a essa campanha, uma nova campanha no sentido de redução do uso de sacolas. Bom, o governo federal tem feito algumas ações importantes na direção do que a gente espera ser importante para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que, considerando, inclusive, o aspecto, acho que o Tião está aqui para falar sobre isso, da inclusão dos catadores e nesse processo de nova gestão, uma gestão mais adequada do uso de resíduos, uma forma mais adequada de gestão de resíduos, que envolve o uso de sacolas plásticas. Eu acho que, no âmbito do Brasil, sem miséria, a Secretaria-Geral da Presidência tem um programa muito importante que é o Cataforte, que trata exatamente da inclusão adequada dos catadores no processo, na cadeia produtiva da reciclagem. Depois de discussão nesse Congresso, durante 21 anos, a política nacional se tornou realidade em 2010. E hoje estamos num momento, eu acho que, bastante crítico e bastante complexo da implementação da política que envolve a questão das sacolas, que é a definição dos acordos setoriais. A gente tem, por exemplo, relacionado à embalagem, do acordo setorial de embalagens, que está em andamento, a gente acredita, as propostas já estão sendo discutidas, a gente acredita que até o final do ano se tem uma solução, se tem uma definição desse acordo no âmbito da política. E a política trata uma sequência de medidas importantes para serem tratadas, que começa pela não geração de resíduos e termina pelo adequado descarte desses resíduos. Então, nesse contexto da política nacional de resíduos, que a gente acredita que o uso racional tenha atingido no âmbito brasileiro. Aí as campanhas, que são de responsabilidade também do Ministério. E, por último, o GT de sacolas, que foi uma tentativa bastante relevante de discutir a questão das sacolas plásticas, mas com outros grupos, a não ser só com o meio ambiente. E aí, o esforço coletivo que nós tivemos, a indústria do plástico esteve presente, a Abras, a CNC, a CNI, a Academia, enfim. E passamos durante seis reuniões bastante difíceis de serem tocadas, mas eu acho que a gente chegou a uma discussão, embora não com um consenso definido, mas uma discussão importante sobre a questão do uso de sacolas. Esse GT, ele tinha uma intenção claramente definida, que era apoiar a Abras na implementação do pacto que eu coloquei lá atrás. E os principais pontos que a gente discutiu, que a gente acredita que foram devidamente discutidos, primeiro, o fortalecimento das campanhas de conscientização, a apresentação de experiências existentes, a questão dos incentivos financeiros, sobre os incentivos financeiros, a posição do Ministério do Meio Ambiente é bastante clara nesse sentido. A gente acha que seria muito importante para o Brasil valer-se desses incentivos para caminhar para um uso consciente de sacolas, primeiro começando pelo desconto, depois terminando na cobrança do uso de sacolas. Essa é a posição clara do Ministério. Nesse ponto, não tivemos, aliás, foi nesse ponto que nós não tivemos no âmbito do grupo um consenso, até reconhecemos que esse consenso ficaria difícil em função dos vários interesses que estavam ali colocados, vários pontos de vista que estavam colocados. Para a gente, é importante que todos saibam qual é a posição do meio ambiente nesse sentido. Se tratou também sobre a certificação das sacolas plásticas, sobre a política nacional de resíduos, sobre a precificação das sacolas no âmbito dos supermercados e a cobrança também. Bom, qual foi o posicionamento? Esse que eu trago é o ponto mais importante, eu acho, da minha apresentação. Posicionamento do meio ambiente. É a redução e uso consciente do material. E tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de sacolas plásticas, motivado pela compreensão do impacto acumulado do consumo excessivo. E desperdício destes itens. Segundo o nosso preceito do meio ambiente, não se estimulou a criação de leis que banissem ou mesmo substituíssem o material de sacolas plásticas. Não foi o posicionamento do Ministério. Entendendo que essas ações não aumentariam a consciência do consumidor acerca de sua responsabilidade com o meio ambiente e nossa qualidade de vida. Então, aqui, eu coloco a posição que é do Ministério, que é a posição que é da Ministra, que é a posição que a gente tem aqui para provocar a discussão, que é essa redução do uso de sacolas que vai ser muito importante na direção da produção sustentável, na direção do consumo sustentável e na direção do desenvolvimento sustentável. Aí, uma provocação, eu acho até que os próximos palestrantes vão até tratar melhor dessa questão do que eu, mas também acreditamos que mudança de tecnologia não resolve o problema, que é a não geração, né? Então, a gente acredita que, embora... Mariana, um minuto. Tá. Então, eu já estou terminando, né? Então, há vários materiais aí em discussão, mas a gente acredita que não é mudando o material que a gente desincentiva o uso de sacolas. No caso, a sacola plástica tem impacto associado, que é impermeabilização de aterros, mortes de animais, marinhos, né? Se discutiu hoje a questão do lixo marinho, a sacola plástica é um vilão no lixo marinho, sim, isso a gente pode chegar a dizer, né? A questão do óxido biodegradável, que é uma tecnologia que é colocada a reconhecimento que o impacto ambiental dessa tecnologia é ainda muito grave, é muito grave porque ele não some no meio ambiente, ele simplesmente se reparte, mas no aterro ele fica, ele tem o mesmo comportamento que a sacola convencional. O saco plástico, o saco de papel também tem um alto consumo de água, que requer também um impacto. E no caso da compostável, o comportamento, se não houver uma adequada atuação em termos de compostagem, não há uma mudança relativa ao impacto. Aí são as soluções possíveis, que a gente acredita que uma legislação adequada, campanhas de conscientização, alternativas para o lixo, incentivos financeiros, alternativas para compras, educação ambiental, principalmente coleta seletiva, podem dar um bom caminho. Aqui é um exemplo de que a gente conseguiu a partir das campanhas que o consumidor mudou sim e vem adotando práticas criativas e alternativas no sentido do consumo consciente. Acho que terminou o meu prazo. Então, eu vou ficar aqui até o final do debate. Estou aberta para todas as perguntas e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa discussão. Obrigada. Agradecemos e parabenizamos Mariana Meirelles e convidamos para palestrar o senhor Vanderlei Coelho Batista, especialista em políticas de indústria da gerência executiva do meio ambiente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, pelo prazo de 10 minutos. O senhor Vanderlei Coelho. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados, e demais presentes. em nome do doutor Robson Braga de Andrade, trazemos aqui o agradecimento pelo convite à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para falar sobre um tema que é bastante relevante do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista da indústria. Por favor, a minha apresentação vai se resumir em apenas um slide. Acho que eu consigo cumprir os 10 minutos de prazo que eu tenho. Na verdade, na verdade, o que nós achamos? Nós defendemos que o Brasil tenha uma norma nacional, uma lei nacional que trate do tema de sacola plástica. E nós avancamos alguns pontos, que nós queremos trazer aqui nessa audiência, para justificar o motivo que nós apoiamos uma lei sobre o tema. A primeira delas é a profusão de normas sobre essa questão que nós temos no Brasil, em nível estadual, em nível municipal, o que traz um transtorno enorme para as empresas que comercializam esse produto em escala nacional, causa insegurança jurídica. Então, nós temos uma normativa nacional que daria base para toda uma discussão do que deve ser feito em termos de sacolas plásticas. O segundo ponto que eu acho que merece destaque é que as sacolas devem atender a normas técnicas de qualidade e segurança. O trabalho feito pela plástica de vidro, que poderá ser comentado aqui pelo meu colega Miguel, mostra que feito com critério, com educação, as sacolas de qualidade, elas reduzem, inibem o uso excessivo das sacolas plásticas. Elas permitem transportar produtos de maneira adequada, sem risco de rompimento, de danificação do produto. e temos normas técnicas no Brasil que já preveem isso. Portanto, qualquer normativa nacional que preveja, sem entrar no detalhe técnico, é importante dizer isso, acho que a lei não deve entrar no detalhe técnico, mas deve dizer que as sacolas plásticas devem ser fabricadas atendendo as normas, porque elas contribuem, sim, na redução do uso dessas sacolas. Bom, terceiro ponto importante que nós defendemos na legislação nacional, é em termos de flexibilidade para o uso de materiais plásticos de diversas fontes para a fabricação de sacolas plásticas. Não basta eu prever já um detrimento ao outro. Acho que a lei nesse aspecto não pode fazer extinção. Embora, próximo ponto, achamos que a sacola feita de materiais derivadas de fontes renováveis ou biodegradáveis devem ser incentivadas. Então, acho que cabe aí um incentivo importante para essa questão. O Brasil já detém tecnologia para a fabricação de materiais plásticos derivados de fontes renováveis. A questão das matérias-primas biodegradáveis defendemos aqui que ela seja incentivada não só ao polímero plástico como aos aditivos também. Não cabe apenas uma parte da sacola mas ela toda e chamando atenção que sacolas biodegradáveis não são recicláveis elas são compostáveis. Então, essa é uma questão que merece atenção. Por último, quase finalizando minha apresentação rápida porque na verdade até os aspectos específicos serão falados pelos setores da indústria tanto a BF quanto a plástica e vida achamos que a responsabilidade compartilhada dos diversos erros da cadeia da produção e também do consumo na questão da educação ambiental dos consumidores para o uso consciente de sacolas plásticas. A obrigação da educação ambiental são editores não é só do Ministério do Ambiente do Ministério da Educação não é da indústria não é do varejo é de todos nós e sem isso a gente dificilmente vai conseguir trabalhar para redução para o uso consciente principalmente combater o descarte inadequado que causa tantos problemas que nós vemos e foi citada aqui a questão da poluição dos recursos marinos. Minha apresentação se resume a isso passei rapidamente nos pontos que eu acho importante que uma organização tem que ter tomando cuidado para não entrar em muito detalhe porque a gente acha que a lei tem que perdurar com muito tempo e a tecnologia evolui muito então detalhes técnicos tem que ser remitidos a normas detalhes de regulamentação de incentivos financeiros ou tributários tem que ser remitido a uma regulamentação específica para que isso possa ser revisado. Minha apresentação se resume a isso eu agradeço uma boa tarde a todos. Agradecemos o Sr. Vanderlei pela sua exposição e pela sua economia no tempo e avisamos a Cristiane Soares da Confederação Nacional do Comércio que ela acaba de ganhar cinco minutos aqui de economia do nosso Vanderlei e concedemos a palavra agora a nossa próxima convidada Camila Valverde do Comitê de Sustentabilidade da Abras Associação Brasileira de Supermercados Camila pelo tempo regimental de dez minutos Boa tarde a todos e todas gostaria de cumprimentar o presidente da mesa seu antigo e seu deputado Paulo César na pessoa dele cumprimento os demais parlamentares presentes nessa mesa e cumprimento ainda a secretária Mariana secretária nacional de articulação institucional cidadania do ministério do meio ambiente em nome da qual cumprimento os demais palestrantes nessa audiência eu queria estar com o passador do slide aqui pode ser pausa no meu tempo vou iniciar a apresentação dando um contexto do setor varejista e da participação do nosso setor no país o setor de supermercado hoje responde por mais de 80% do abastecimento de alimentos e bebidas no Brasil e está presente em todos os estados a nossa participação no mercado tem crescido nos últimos anos em 2012 o setor faturou 242 bilhões o que representa uma participação no PIB nacional de 5,5% e há de se destacar a importância do varejo no controle da inflação no país a capilaridade do nosso setor é grande são mais de 83 mil lojas no país é um setor com alta geração de emprego e renda são cerca de 1 milhão de funcionários diretos e o nosso foco é o consumidor é a razão do varejo existir servir e atender bem é a premissa básica do negócio varejo todos os dias cerca de 25 milhões de pessoas entram nas nossas lojas nós procuramos entender melhor o comportamento do nosso cliente sem deixar de lado as tendências e o cenário no qual todos nós vivemos o tema de sacolas plásticas faz parte desse contexto e do dia a dia do consumidor o setor supermercadista brasileiro por meio da Abra a Sação Brasileira de Supermercados que eu tenho orgulho de representar aqui desde 2007 é chamado pelo governo federal a cooperar efetivamente para redução da distribuição de sacolas plásticas no país visando diminuir o dano social ambiental causado pela discriminação pela distribuição indiscriminada que é o tema dessa audiência o Ministério do Meio Ambiente traz através de duas pesquisas dados importantes em relação ao consumidor que eu trago resumidamente para vocês a pesquisa realizada no passado chamada o que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável mostrou que 85% da população tem interesse em aderir a uma campanha pela redução do consumo de sacolas plásticas em 2010 em outra pesquisa também liderada pelo Ministério do Meio Ambiente chamada Sustentabilidade Aqui e Agora onde os clientes ao serem perguntados sobre quais ações os supermercados poderiam fazer a favor do meio ambiente o primeiro lugar foi com 27% não usar mais sacolas plásticas e ainda se existisse uma lei que proibisse a distribuição de sacolas 60% se mostrou a favor Bem com essa demanda dos consumidores e também para atender a demanda direta do poder público seja de Ministério Público ou do próprio Ministério do Meio Ambiente o varejo vem desenvolvendo várias ações ao longo dos anos para combater o uso indiscriminado de sacolas plásticas e aí eu coloco três delas introdução de sacolas reutilizáveis realização de campanhas educativas e testes com sacola de maior gramatura além o senhor antigo deputado Pena não está presente na mesa mas ele comentou a importância de termos produtos com embalagens mais sustentáveis e recicláveis e o varejo tem atuado nessa iniciativa influenciando a cadeia de suprimentos a desenvolver produtos com maior índice de reciclabilidade nas suas embalagens e também tem disponibilizado centenas de postos de entrega voluntária que faz parte dos acordos setoriais da política nacional de logística reversa de resíduos e logística reversa para receber embalagens nas nossas lojas então o varejo já está ativamente participando além de construir lojas mais sustentáveis incluindo dentro do tema de sustentabilidade mas eu vou focar nesses três aspectos que estão pontuados no slide primeiro deles sacolas reutilizáveis e são vários tipos de sacolas retornáveis oferecidas aos clientes com diferentes tipos de materiais com diferentes tipos de tamanhos e preços em diversas redes de supermercados no país dando ao consumidor consciente uma alternativa sustentável para ele carregar as compras além obviamente da sacolinha plástica os supermercadistas também tem desenvolvido individualmente campanhas de conscientização do nosso consumidor em relação ao uso de sacolas plásticas seja campanha física nas lojas ou através de mídias sociais e outras campanhas desenvolvidas em parceria com o próprio Ministério do Meio Ambiente que foi citado pela secretária Mariana que é o caso do saco ao saco a Abras sempre teve presente eu gostaria de deixar isso bem claro sempre teve aberto ao diálogo com toda a sociedade aqui tem uma foto inclusive do seminário realizado pela Abras junto com o Ministério do Meio Ambiente em 2011 para discutir o tema de sacolas plásticas além de todo o trabalho do grupo de trabalho de sacolas plásticas mencionado pela secretária e a outra iniciativa que eu gostaria de comentar que foi realizada também foi o teste de sacola com gramatura maior essa foi uma iniciativa testada sem sucesso o aumento da gramatura de sacolas plásticas em alguns casos quando associada a campanha de conscientização até percebemos uma diminuição da quantidade de sacolas plásticas distribuídas porém o volume de plástico colocado no mercado ele aumenta em toneladas de plástico é o que acontece no Rio Grande do Sul hoje por meio de uma legislação estadual que obriga os supermercados a comprarem sacolas plásticas da indústria por um preço maior porque a gramatura é maior mas não se mostrou efetiva na redução da tonelagem de plástico colocada no meio ambiente em 2010 a Abras assumiu um compromisso público citado também já pela secretária através de um pacto setorial com o Ministério do Meio Ambiente se comprometendo a reduzir 40% do consumo de sacolas até 2015 essa tabela ela mostra claramente que o aumento da gramatura do plástico aumentando a micragem de cada sacola ela teria que nós teríamos que aumentar a meta para 46% para conseguir reduzir a mesma tonelagem de plástico colocada no mercado se a gramatura do plástico fosse maior o que está claro para nós que não é uma solução viável e aqui são os resultados desse compromisso que nós já tivemos com o Ministério do Meio Ambiente e que trazemos a preocupação aqui para essa mesa debater no primeiro ano conseguimos uma redução de 6,4% em 2012 tivemos um aumento e essa é uma tendência de aumento também percebemos que é claro que esse tema de sacola plástica ele está intimamente ligado à política nacional de resíduos sólidos um dos objetivos no inciso segundo pela hierarquia o primeiro deles é a não geração segundo a redução e depois a reutilização e considerando que essa folhinha plástica ela é uma embalagem para transportar os produtos dos pontos de venda até a casa do consumidor ela deve ser considerada no âmbito da política nacional e para terminar o meu tempo acho que eu vou conseguir estou aqui olhando para o cronômetro para concluir a apresentação da Associação Brasileira de Supermercados excelentíssimos nós estamos aqui para debater o uso indiscriminado de sacolas plásticas no país e a Abras entende que em um mercado competitivo como o nosso medidas referentes a esse tema como obrigar a distribuição massiva de sacolas plásticas impor uma determinada tecnologia ou especificidade representa um retrocesso enorme no processo de conscientização do consumidor e prejudica as metas estipuladas pelo próprio governo de redução do consumo de sacolas então o varejo não pode ser obrigado a distribuir um produto gratuitamente nossa sugestão e recomendação seria a criação de um instrumento legal que fosse efetivo na redução da distribuição indiscriminada de sacolas plásticas tema dessa audiência lembramos que essa causa não é apenas dos supermercadistas nem só do varejo é de toda a sociedade brasileira e acreditamos que uma ação como essa beneficiará não só os consumidores mas sim todos nós cidadãos aqui do país obrigada sobrou mais um minuto aí parabenizamos e agradecemos e parabenizamos a Camila Valverde pela sua apresentação e passamos imediatamente ao nosso próximo palestrante Alfredo Schmitz diretor adjunto da ABF Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis pelo prazo de 10 minutos Alfredo Schmitz muito boa tarde a todos eu queria cumprimentar o deputado Paulo César a secretária Mariana Meirelles e dessa forma cumprimentando a todos aqui presentes eu não vou fazer uma apresentação mas eu vou na verdade trocar algumas ideias com os senhores e apontar algumas discordâncias que eu tenho em algumas coisas que foram aqui apresentadas a primeira delas eu gostaria de começar dizendo o seguinte tem muita gente que fala que diz que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos a minha visão é o contrário é que filhos nós vamos deixar para o planeta ou seja se nós não dermos educação nós não vamos ter condições de ter planeta bom para ninguém então a base de tudo na minha visão na minha ótica é a educação e isso está perfeitamente conectado com a política que a ABF que o setor plástico brasileiro que a Plastivida desenvolvem para seja o tema de sacola seja qualquer outro tema que é o consumo consciente então a base senhores a base de tudo é a educação qualquer outra coisa que a gente for discutir ela se torna quase que uma rota de fuga procurando outros caminhos que não sejam basicamente a questão da educação e eu não sou brisolista a ideia dele fixa de educação eu não sou brisolista mas que eu tenho uma plena consciência disso que nós só vamos evoluir como sociedade a partir do momento que nós tivermos educação eu gostaria de começar dizendo para os senhores o seguinte onde se fala sobre sacolas plásticas as sacolas plásticas não estou falando de embalagens as sacolas plásticas elas representam 0,2% do resíduo sólido urbano 0,2% do resíduo sólido urbano portanto ela não pode ser considerada nem vilã nem ente responsável pelo que se vê em termos de questões ambientais e demandas ambientais esse é o meu ponto de vista e nós estamos baseados em números efetivos e verdadeiros sobre a questão de alternativas apresentadas eu gostaria eu gostaria de dizer o seguinte que na realidade aditivos oxibio na verdade se fala oxibio degradável oxibio degradável é uma coisa que não existe ou é oxidegradável ou é biodegradável oxibio não existe é importante dizer para os senhores isso eu acho que não existem dados suficientes que permitam a qualquer um de nós presentes a qualquer pessoa da academia fazer alguma afirmação concreta que é uma boa alternativa ou não eu sempre considero o seguinte seja qual for a aditiva vamos dizer que ele seja o melhor possível que promova uma degradação polimérica polímeros é minha especialidade que promova uma degradação polimérica eu pergunto ao senhor o pigmento branco que está ali que é o pigmento inorgânico como é que ele fica no resíduo disso aí e as tintas que vão impressa a marca de supermercado que é uma propaganda que estão ali como é que fica isso onde é que vai parar no meio ambiente então essa é uma reflexão que eu acho importante que as pessoas façam para ter uma ideia clara do que que na verdade isso implica e na medida que se coloca algum aditivo que vamos dizer entre aspas promova uma degradação eu não vou dizer que ocorre ou não ocorre acho que o conhecimento não é suficiente para afirmar isso como é que fica a questão do produto reciclado ou seja eu entrego eu misturo um produto sujeito a uma degradação digamos assim e ele é misturado com o que não é sujeito a degradação como é que fica o produto que vai ser reciclado nós do setor defendemos com muita veemência a questão da reciclagem o consumo consciente e a reciclagem isso é fundamental é fundamental que quem trabalha com reciclagem tenha condições de ter um produto adequado em termos de reciclagem eu gostaria de falar também desculpe sobre a questão que se fala outros produtos que sejam biodegradáveis isto teoricamente é realmente muito importante faz parte do estudo faz parte do desafio futuro entretanto é importantíssimo que os senhores todos saibam que produtos biodegradáveis resinas biodegradáveis elas tem algumas tem uma peculiaridade hoje apenas praticamente uma empresa no mundo fabrica na Alemanha 84 mil toneladas hoje por ano de resina biodegradável ao Brasil é destinado alguma coisa com 1.200 toneladas por ano ou seja cerca de 100 toneladas por mês 100 toneladas 100 toneladas por mês é o consumo de dois dias no estado de São Paulo então quando se fala em alternativa vamos fazer com resina biodegradável senhores hoje em dia isso não existe isso é sonho não tem então o que a gente tem que procurar efetivamente é o consumo consciente isso é muito importante que os senhores saibam que os senhores tenham a clareza do que ocorre sem contar que o preço é algo assim resina importada é caríssima e não existe disponibilidade as pesquisas referidas pela colega na verdade eu apresento algumas discordâncias com o que foi dito primeiro porque o ano passado 2012 no começo de 2012 quando a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo resolveu promover um banimento compulsório de sacolas quando aquilo aconteceu havia um aplauso da população por volta de 50% era a favor passados 3 meses que não tinha mais sacola em lugar nenhum nós no nosso setor fizemos uma pesquisa com data folha e apresentamos na audiência pública na OAB se inverteu 68% da população de São Paulo queria de volta a sacola por quê? porque a referência que é verdadeira é que todo mundo quer uma alternativa melhor desde que essa alternativa não cause ônus no bolso do consumidor e senhores francamente em relação qualquer análise de ciclo de vida mostra não existe uma alternativa melhor além disso as alternativas apresentadas como as sacolas retornáveis talvez os senhores não saibam mas uma boa parte delas é importada da China do Vietnã feitas com trabalho escravo que é coisa que não se fala mas é importante que os senhores saibam disso sem contar também que no caso específico da sacola estudos que primeiramente nós trouxemos nos Estados Unidos e posteriormente refizemos o Brasil mostraram claramente o que todo mundo da área técnica sabe mas a grande massa não sabe que essas sacolas elas põe o produto põe carne tira a carne bota verdura hortaliça tira essas sacolas senhoras elas tem que ser lavadas no mínimo de três em três dias porque elas acumulam coliformes fecais ali dentro e são segundo o Universidade da Califórnia fonte importante de doenças que isso consta doenças intestinais de outra natureza isso consta nos estudos feitos nos Estados Unidos que nós reproduzimos no Brasil então é muito importante que vocês saibam disso além do mais para elas serem higienizadas eu tenho dois minutos e meio ainda para elas serem higienizadas elas tem que ser lavadas de três em três dias no máximo no máximo isso significa botar água que é a segunda crise que nós vamos ter nesse século que vai ser de água potável botar água e jogar fora água com detergente ninguém fala isso aí eu pergunto as secretarias de saúde dos Estados dos municípios foram consultadas sobre isso? alguém comentou alguma coisa sobre isso? acho que não vocês que são de outros Estados de Brasília enfim do Brasil inteiro ouviram falar alguma coisa a respeito disso? acho que não então é importante que os senhores saibam que também existe um lado que é um lado importante que a gente tem que ter a consciência ambiental o consumo consciente mas existe um outro lado que a gente tem que avaliar sem contar aquelas alternativas que falam de caixas de papelão e etc mas é a população que se não vou dizer o número correto mas a população enorme que vai ao supermercado que trabalha que leva de ônibus vai entrar vai entrar com uma caixa de papelão no ônibus para carregar suas compras por amor de Deus vamos ter posições assim bem pragmáticas em relação a esse tipo de coisa então o que é importante é que a gente tenha clareza que educação é fundamental que a gente tenha clareza que consumo consciente é fundamental e que a gente saiba que a sociedade como um todo no momento ela rejeita qualquer coisa que signifique ônibus no próprio bolso e mais interessante ainda quando a gente vê certas coisas assim querendo importar ideias de fora por motivos diversos eu viajo muito ao exterior nos Estados Unidos vejo as grandes redes de submercado entregando de graça na Inglaterra na Alemanha tudo com dispenser que são a pessoa vai lá retira a vontade quantas quer então senhores importante é ter uma ideia que existe um outro lado do que se fala que a gente tem consciência que o consumo consciente é fundamental e que é muito importante a gente ter clareza que reciclagem seja para o que for neste país é fundamental é muito importante parabéns pelo seu trabalho muito obrigado parabenizamos agradecemos ao senhor ao senhor Alfredo Simits da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem Plástico Flexível parabenizamos pela sua apresentação e passamos ao nosso próximo palestrante o senhor o senhor Miguel Baiense Neto presidente da Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos torcedor do Bahia Esporte Clube é isso Esporte Clube Bahia Roco Esporte Clube Bahia vamos lá Miguel 10 minutos Roco com o gol aos 45 do segundo tempo no Mineirão obrigado a todos é um prazer estar de volta aqui para discutir esse tema e eu queria trazer um pouco da visão da Plastivida sobre o assunto deixa eu ir passando aqui é nisso que a Plastivida se posiciona e acredita a sustentabilidade se faz com o meio ambiente com sociedade com a inclusão social com respeito a essa sociedade e com o aspecto econômico são nesses três pilares que eu vou fazer a minha apresentação na sequência meio ambiente como o Alfredo bem colocou a gente tem nos baseado em três estudos um sobre microbiologia que fala sobre a contaminação das alternativas apresentadas seja sacolas retornáveis que é uma necessidade de você lavar para ter um uso tranquilo seguro senão você tem contaminação como o estudo comprovou a própria caixa de papelão que sempre foi apresentada como alternativa mas no fundo ela termina sendo contaminada porque ela não é adequada para esse tipo de uso e a sacola plástica termina tendo um melhor desempenho do ponto de vista sanitário do uso de sua segurança sanitária também tem um estudo britânico que mostra que dentre diversas alternativas de sacolas utilizadas as sacolas plásticas tiveram melhor desempenho ambiental da fabricação ao descarte que todas elas em oito de nove categorias destacando-se em menor emissão de CO2 e menor consumo de matérias-primas e também é um estudo realizado aqui no Brasil que mostra que na verdade a ecoeficiência das alternativas para transporte de compras está associada ao comportamento do consumidor quanto mais ele vai ao supermercado e mais itens ele compra há um deslocamento dessa ecoeficiência para sacolas retornáveis embora o estudo não considere a questão sanitária nesse tratamento no consumo de água para lavar e etc e quanto menos o consumidor for ao supermercado e menos itens ele comprar que é um padrão que mais se assemelha à maioria da população brasileira sacolas plásticas de fato tem um melhor desempenho ambiental a melhor ecoeficiência então de fato concordo com a Mariana quando ela fala que é um mosaico de soluções existem adequação às sacolas retornáveis também existe a melhor ecoeficiência para sacolas plásticas desde que a gente baseie não só o consumo das retornáveis ou outras alternativas como também das sacolas plásticas comum a gente consuma conscientemente aqui estão os dados as informações que eu já falei sobre o estudo inglês dado o tempo eu vou passar então do ponto de vista do pilar ambiental a Plastivida entende que existem estudos que mostram que as sacolas plásticas tem um bom desempenho ambiental sim devem continuar sendo utilizadas porém como o Alfredo bem colocou sempre com educação ambiental sempre com conscientização sem isso a gente não vai pra frente seja qual for o produto não só sacolas plásticas mas seja qual for o ponto 2 relacionado a questão da sociedade aqui a gente tem dois pilares o primeiro dele é o respeito a norma técnica não acho correto a gente ouvir como infelizmente a Abras colocou pregar a continuidade da utilização de sacolas fora de normas isso é um desrespeito à sociedade desrespeito ao cidadão a gente precisa de normas técnicas a gente precisa fabricar produtos de qualidade não só sacolas como qualquer outro então além da educação pelo consumo consciente que a Plastivida atua junto com a BF e o setor a gente também tem um programa de qualidade de consumo responsável que obriga o setor a fabricar sacolas dentro de normas e a partir daqui a gente trabalha a educação redução reutilização e reciclagem esse trabalho se mostrou com sucesso ou seja sacolas mais resistentes reduz o consumo sim ao contrário do que foi colocado anteriormente nossa meta era chegar em 2002 com 30% menos sacolas no mercado base em 2007 atingimos esse objetivo porque a informação chegava ao consumidor através do caixa empacotador em que a gente dizia ou diz ainda o programa não se encerrou através de um selo de qualidade em que aquela sacola feita dentro de normas técnicas ela resiste a mais peso se resiste a mais peso o consumidor pode utilizar menos sacolas plásticas porque ela tem resistência você não precisa pôr uma dentro da outra ou subutilizar sua capacidade volumétrica para transportar suas compras e através desse programa a gente finalizou o ano de 2012 com menos 32,4% de sacolas plásticas claro que aqui além do programa de qualidade estão outras iniciativas executadas no país que não necessariamente tem a ver com a própria qualidade da sacola mas todas elas baseadas em campanhas de educação nunca pela cobrança ou proibição do produto então a gente cumpriu a meta através dessa dessa ação e a questão que o Alfredo já vou passar por esse slide que o Alfredo colocou a questão sanitária do uso da sacola plástica ou melhor do reuso das sacolas plásticas para o descarte de lixo um exemplo interessante é o programa feito na Agres no Rio Grande do Sul em que a gente de fato tem uma lei que obriga a disponibilização de sacolas dentro de norma com respeito ao consumidor como eu falei a gente precisa fazer sacolas dentro de norma por respeito a quem a consome e lá a campanha é bem diferente a campanha se chama sacola bem utilizada faz bem o meio ambiente e é baseada em educação qualidade e portanto respeito ao consumidor e segundo o próprio presidente da Agres associação gaúcha do supermercado em seis meses de campanha a redução foi de 19% então é significativo e funciona educação sempre vai funcionar no médio e longo prazo não existe melhor alternativa se você quiser tomar outra alternativa de curto prazo e ela não vai ser perene porque em algum momento ela vai voltar e aqui a gente a novidade dessa apresentação é o estudo que a Plastivida encomendou junto a FIP que fala sobre o impacto no custo de vida decorrente de uma eventual proibição de sacolas plásticas esse é um estudo que a gente entregou ao Ministério do Meio Ambiente na última reunião do GT me sinto completamente confortável até porque buscamos o MMA pra discutir o tema mostramos a eles e trazemos a público pela primeira vez nessa audiência o objetivo era avaliar em um possível cenário de banimento de sacolas plásticas o que aconteceria com o aumento da demanda e no bolso do consumidor com a compra de sacolas retornáveis e sacolas biodegradáveis e também com a compra de sacos de lixo então compondo a necessidade de aumento da demanda desses três produtos como é que isso impactaria o bolso do consumidor então a gente entrevistou não só residências como apartamento até porque tem comportamentos diferentes na residência as pessoas estão mais próximas de colocar o lixo na sacolinha pra descartar a coleta nos apartamentos embora esse tipo de coleta aconteça dentro do apartamento os condomínios tem que comprar saco de lixo pra agregar tudo e colocar na calçada pra coleta foi feita em São Paulo no período de julho agosto de 2013 e a FIP avaliou o uso primário no transporte das compras supermercado pra casa uso intermediário que é o lixo e uso final que é o recolhimento de lixo de cozinha banheira etc e uso final que é colocar de fato o lixo dentro das sacolinhas pra pra coleta de lixo então as conclusões principais desse estudo custo mensal por família pra compra desses três tipos de embalagem claro que a maior componente é do saco de lixo que é o produto mais caro que aqui se encontra no cenário atual então na época da pesquisa em São Paulo o gasto por família é de 4,29 reais por mês na compra desses três tipos de produto com a distribuição das sacolas plásticas e o cenário avaliado pelo estudo é em caso de banimento pra quanto iria esse custo e esse custo saiu de 4,29 pra 10,56 uma variação no bolso do consumidor de 146% o que a gente entende que é o pilar do aspecto econômico do desenvolvimento sustentável não adianta a gente ser verde e ter problemas sociais ou econômicos não adianta a gente ser barato e ter problemas ambientais e sociais e não adianta solucionar as questões sociais esses dois pilares não estarem caminhando juntos sustentabilidade se fala em meio ambiente em sociedade e em economia e aqui uma comparação interessante que a própria FIP realizou que é a participação do gasto com saco de lixo sacola retornável e sacolas biodegradáveis no orçamento das famílias no cenário sem o banimento no cenário com a distribuição atual das sacolas plásticas quando o gasto era de 4,29 a gente tem um impacto no orçamento de 0,13% aproximadamente mas num cenário em que haja o banimento das sacolas com essa elevação de 146% no custo desses produtos o impacto no orçamento passa a ser 0,328% 0,328% e a FIP fez uma comparação olhando o índice de participação de alguns itens no orçamento das famílias a gente observa que esse impacto de 0,328% da compra dessas embalagens no cenário de banimento de sacolas plásticas se assemelha a representatividade do feijão dentro desse mesmo orçamento que é de 0,393% e se a gente olhar diversos itens como ovos sabonetes batata tomate macarrão a gente percebe que as sacolas plásticas vão custar mais do que esses itens que são muito mais essenciais dentro de uma família dentro da compra de uma família então a gente entende que existe um aspecto que a gente sempre discutiu que era o impacto no bolso do consumidor e a gente sempre ouviu olha mas não é assim o próprio presidente da água afirmou que se banissem as sacolas no Rio Grande do Sul ao invés de termos a lei isso custaria a mais por mês 15 reais a mais por mês no bolso de cada família e a gente terminou comprovando com o estudo da FIP que de fato há um há um aspecto muito importante a ser considerado dentro de todo esse debate que é o impacto no bolso do consumidor perante uma decisão de caso de banimento seja através de cobrança de sacolas plásticas isso vai custar muito caro ao consumidor era isso que eu tinha para mostrar obrigado agradecemos e parabenizamos o senhor Miguel Baense Neto presidente da Plástica e Vida do Instituto Socioambiental dos Plásticos pela sua exposição espero que os presentes tenham anotado as dúvidas questionamentos e sugestões para ao final da segunda rodada nós estamos debatendo sobre esse importante tema então eu peço agora que aos nossos convidados que nós possamos desfazer esta mesa para podermos darmos início a segunda rodada dos nossos convidados e nós chamaríamos aqui nosso querido amigo deputado Ricardo Trípoli também autor deste requerimento de audiência pública nosso nome representante do estado de São Paulo um árduo defensor dos direitos dos animais principalmente utilização de animais em laboratório em teste de laboratório então aqui o nosso além de ambientalista logicamente em defesa dos nossos animais um deputado super atuante Ricardo Trípoli PSDB de São Paulo para que possamos convidar aqui para dar início a nossa segunda rodada desta audiência pública sobre o uso indiscriminado de sacolas plásticas no país e passo a presidência agora os trabalhos ao querido amigo deputado Ricardo Trípoli obrigado obrigado Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a gentileza do presidente Pena e passar a presidência para que tanto eu como o deputado Paulo César pudéssemos dirigir os trabalhos do dia de hoje. O deputado Paulo César, que é um deputado representante do Estado do Rio de Janeiro, um expoente médico daquela região e que tem se dedicado na Comissão de Meio Ambiente às causas que por lá passam. Inclusive somos relatores de dois projetos muito semelhantes que dizem respeito à questão do uso de sacolas plásticas, ele mais na área tributária e econômica, eu mais na área ambiental, mas ambos temos a mesma função de relatarmos o projeto. Entendemos, em função da demanda e das várias procuras que fizeram, tanto a mim como o deputado Paulo César, de patrocinarmos e solicitarmos à Comissão de Meio Ambiente que pudéssemos ter essa audiência pública e ouvirmos os vários segmentos da sociedade para que depois nós pudéssemos, obviamente, relatar os projetos que estão para serem relatados e deliberados na Comissão de Meio Ambiente. Enfim, eu queria cumprimentar a todos que aqui já passaram, a todos que já fizeram as suas, tiveram as suas participações e convidar para a formação da nova mesa A senhora Heloísa Garcia, que é gerente do Grupo de Embalagens Plásticos e Meio Ambiente do CETEA, Centro de Tecnologia de Embalagem Meu amigo Thomas Isvenvero, diretor da TV Plásticos Limitada António Andrade Paula, consultor, professor de embalagens e polímeros e processos industriais da TAPPI, Estados Unidos Sebastião Carlos dos Santos, que é presidente da Associação dos Catadores da Terra Metropolitana do Jardim Gramacho no estado do Rio de Janeiro e também convidar a Cristina Soares, que é da CN Comércio, que havia solicitado para poder participar Em seguida, ela terá também a sua participação. Lembrando que esta sessão, ela interage com os internautas e temos ainda a possibilidade de termos a sessão depois de gravada pela TV Câmara ser exibida por outras estações de televisão, cedida pela TV Câmara, o que certamente vai ajudar bastante na elucidação desse grande drama que é exatamente a questão das sacolas plásticas. Lembrando que amanhã a Frente Parlamentar Ambientalista terá sua reunião às 8h30 da manhã no plenário 2 e o tema será planejamento de resíduos sólidos. É um tema extremamente importante e obviamente faço e transfiro o convite do presidente efetivo da Comissão da Comissão de Meio Ambiente. Bom, pela lista que eu tenho Sandra Cristina está aqui conosco já? Não? Faz favor, senta conosco aqui. Eu já anunciei. Ótimo. Bom, só para poder dar início ao nosso trabalho, eu vou me permitir, se deputado Paulo César se concordar, dar uma lida na justificativa da nossa solicitação de audiência pública. Fique claro, obviamente, alguns daqueles que vão participar teriam um norte do que justificou a solicitação que nós havíamos feito para esta reunião, para esta audiência pública. A preocupação com o aumento do consumo e com descarte inadequado de sacolas plásticas no Brasil já motivou a edição de mais de 20 projetos de lei na Câmara Federal. O mais antigo deles é o projeto de lei 612 de 2007, de autoria do nobre deputado Flávio Bezerra, que tramita com um grande número de matérias apensadas e pretende obrigar todos os estabelecimentos comerciais do país a substituírem as sacolas plásticas convencionais por sacolas plásticas oxibiodegradáveis. O relator dessa importante matéria na comissão é, na verdade, são, na verdade, dois deputados, deputado Paulo César e deputado Ricardo Tripp, que vos fala. As propostas apensadas sugerem ainda outras medidas, como a proibição do comércio em alguns tipos de sacolas plásticas, taxação, multa e incentivo ao consumidor, que optar por meios alternativos, tais como o uso de sacolas retornáveis, chamadas ecobags ou carrinhos de feira. Quem, com certeza, da minha idade ou um pouco mais, vai se lembrar muito bem que antigamente nós fazíamos compra com carrinho de feira. Muitos aqui carregaram o carrinho de feira da mãe, da avó, da tia, quando iam às compras e, obviamente, era um sucesso, porque a gente voltava com o carrinho repleto de mercadorias e aquilo facilitava tanto para o mercado ou para a feira livre, que os supermercados ainda estavam no início do processo de criação, mas seria interessante pensar também nesta possibilidade. O debate em torno desse tema ganha cada vez mais espaço, uma vez que qualquer medida ligada à produção e ao consumo de sacolas plásticas no Brasil merece ser melhor analisada. Apesar de atóxicas, uma vez que o plástico que as compõe é inerte, pois não contamina o meio ambiente e nem é contaminado por ele, as sacolas plásticas vêm afetando ecossistemas em todo o mundo e, à medida que a produção e o consumo aumentam. Entre os principais problemas apontados por organizações de defesa do meio ambiente estão a poluição visual, o entupimento de bueiros que acaba facilitando a ocorrência de enchentes e a tendência natural do produto ser levado pelo vento espalhar-se desordenadamente quando descartado de maneira inadequada, podendo atingir áreas de preservação permanente, as APPs, rios e também oceanos. A sacola plástica passou a fazer parte da vida das pessoas como uma ferramenta de praticidade, mas, ao longo dos anos, a sociedade se acostumou a tratar essas sacolas como descartáveis e não como recicláveis. A dificuldade de mudar os hábitos de consumo da população revela a necessidade de alterar a legislação. Estabelecer multas e utilizar alternativas menos poluentes, inclusive envolvendo a composição das sacolas, pode ser uma forma de reverter esse quadro. Portanto, subscrevem o deputado Paulo César e eu. Obviamente, é o motivo de nós estarmos aqui para ouvir as autoridades que, obviamente, possam estar fornecendo informações a respeito deste tema. Assim sendo, passo a palavra para a sua palestra a senhora Eluísa Garcia, que é gerente do Grupo de Embalagens Plásticas e Meio Ambiente do CETEA, Centro de Tecnologia de Embalagens. A senhora Eluísa Garcia, Boa tarde. Eu agradeço muito. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu acho que é uma obrigação, enquanto pesquisadora do Instituto Público, que trabalha na parte de conservação de alimentos, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, e especialmente a minha área, que é o Centro de Tecnologia de Embalagem. Toda vez que começa a se discutir a questão de sacola plástica, vem o tema Materiais Alternativos e Degradação. Então, até eu trouxe uma provocação. O título da minha apresentação é o mito da degradação como solução. Então, eu vou apresentar para vocês brevemente. É uma dificuldade para mim, enquanto pesquisadora, adoro falar. Mas o que eu queria apresentar é alguns conceitos básicos para mostrar que a solução não passa por qualquer alternativa que leve a fotodegradação, oxidegradação ou biodegradação de materiais. A questão é séria, nós estamos tratando de sustentabilidade. Então, eu vou trazer, só para lembrar, nós estamos tratando de desenvolvimento sustentável e consumo sustentável. Então, qualquer ação que a gente tenha, ela tem que levar, ela tem que partir do princípio do desenvolvimento sustentável. Então, não existe solução milagrosa. Então, se eu quero trazer uma melhoria para, do uso de materiais, eu tenho que trabalhar no consumo sustentável e na responsabilidade sobre o consumo. Hoje, se falou muito e é muito importante, colocar o consumidor que ele assuma a sua responsabilidade na gestão do seu resíduo. Ele tem que participar. Otimização e minimização de recursos naturais. Otimização e minimização do consumo de energia. Redução de perdas. Reaproveitamento. Uso racional e preservação da qualidade da água. Minimização de emissões. Eu tenho que poupar para as gerações futuras poder usar, optar, gerenciar, decidir. Então, nós temos que trabalhar no sentido de conservar materiais. A minha linha de pesquisa é em estudos de avaliação do ciclo de vida, que são estudos que interpretam a relação embalagem, meio ambiente, produto meio ambiente, desde a extração de recursos naturais até o uso final. Então, a gente muitas vezes está focado, olha, o resíduo sólido, resíduo sólido, resíduo sólido urbano. Mas a questão de meio ambiente, ela extrapola isso. Eu tenho que dar um passo para trás e entender o ciclo de vida de produto. Então, eu tenho material que vem aqui desde a extração dos recursos naturais. No caso, nós estamos falando aqui de sacolas plásticas que vêm do petróleo. Se eu tiver aqui um material de fonte renovável, como o polietileno que vem da cana, eu também tenho um custo da sua produção no uso de água, uso de terra, fertilizantes. Então, mesmo de fonte renovável, ou mesmo papel, mesmo de fonte renovável, tem um custo ambiental. Depois eu tenho a fabricação das matérias-primas, a fabricação do produto, o uso, a possibilidade de reciclagem, reutilização e a disposição final. E em todas as etapas, inclusive as áreas de transporte, eu tenho consumo de energia, consumo de água, consumo de recursos naturais, a emissão para o ar, para a água e resíduo sólido. Então, a gente tem que pensar num produto que ele tem um custo ambiental que está associado ao seu ciclo de vida. E eu tenho que ter ações para a conservação. Então, hoje já se falou muito da importância da reciclagem. Quando eu tenho a reciclagem, eu não só reduzo o resíduo que vai para a disposição final, mas eu reduzo o custo ambiental desde a extração de recursos naturais até a fabricação, até chegar aqui para a fabricação do produto. Então, a economia da reciclagem, ela vai muito além da economia do lugar para a disposição final. Uma coisa muito importante também, a disposição final, ela tem o seu impacto. Então, se eu pensar num material biodegradável num aterro, hoje se falou muito, ah, o biodegradável é bom. Não é. Por quê? Quando ele vai para o aterro, eu tenho a biodegradação anaeróbica com produção de metano. Metano tem 25 vezes mais efeito estufa do que o CO2 e eu tenho um impacto ambiental, sim, na disposição final. Então, a gente tem que pensar que em todas as etapas, eu tenho um custo ambiental. A análise de ciclo de vida, ela também requer que eu pense nas várias categorias de impacto ambiental. Resíduo sólido é uma delas, mas se eu estou querendo falar em sustentabilidade, seriamente trazer soluções aqui para o nosso caso da questão da sacola, eu tenho que pensar que eu tenho impactos em recursos, muitos custos ambientais, muitas categorias. Eu tenho a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo. Então, muita gente fala assim, ah, mas esse material é bom, ele é biodegradável, se ele for para o rio, ele vai se biodegradar. Só que, ao se biodegradar no rio, eu tenho a diminuição da demanda, eu diminuo a disponibilidade de oxigênio e interfiro no ecossistema do rio. Então, por mais que seja biodegradável, ele não pode ser jogado em lugar nenhum, nem no mar, nem no rio, nem em lugar nenhum. Então, a gente tem que pensar que o resíduo sólido, ele não desaparece, ele pode mudar, ele vira outro tipo de poluição, uma poluição do ar, uma poluição da água. O resíduo sólido urbano, a sacola e as embalagens e tudo mais, faz parte do resíduo sólido urbano. A gente tem aqui, nós estamos trabalhando para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos é clara. Olha, os caminhos são redução, prevenção, reutilização, reciclagem, recuperação energética, revalorização orgânica e disposição final adequada. Aqui não fala degradação como solução. Então, a Política Nacional trata a questão do que é que é solução para uma gestão de resíduo sólido urbano. Lembre-se, resíduo sólido é uma coisa, efluente é outra. Quando a gente usa um shampoo, necessariamente esse shampoo vai para o bueiro. Aí vai para uma estação de esgoto e o tratamento biológico é a solução mais adequada. Então, é importante que o shampoo seja biodegradável. Mas a embalagem do shampoo é resíduo sólido e tem que ser tratado dentro dos critérios de revalorização no resíduo sólido urbano. E aí a questão de ser biodegradável é inclusive um problema. Vocês sabem que 60% do nosso resíduo que vai para o aterro é resíduo orgânico biodegradável, que é resto de alimentos, que vai para o aterro, é um desperdício muito grande, produz metano, que é 25 vezes mais efeito estufa do que o CO2. E, além disso, causa um problema muito grande na gestão dos aterros ao longo do tempo. A gente está vendo, já viu recentemente, o Centro Enorte com a produção de metano, teve que ter editado. Agora tem a USP, que está em cima de um aterro clandestino. Então, esse metano que hoje causa problema na revitalização das regiões de disposição final é o metano da biodegradação de material biodegradável. Então, a gente também tem que lembrar que, primeiro, não se deve nem pensar em degradável ou biodegradável. Eu tenho, se o material for biodegradável, ele tem que ser revalorizado via compostagem. Então, essa é a saída para o resíduo sólido urbano do material biodegradável. Infelizmente, o Brasil não tem uma infraestrutura para a compostagem. A gente espera que, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso melhore, porque nós precisamos fazer compostagem dos alimentos, do resto de alimentos. Mas, se eu tiver uma proposta de uma embalagem ou um material que seja biodegradável, ele tem que ser compostável. Se não for compostável, eu não tenho o que fazer na gestão, porque se ele for para aterro e se ele degradar no aterro, eu tenho um custo ambiental maior. Lembrando que, biodegradável é diferente de biopolímero. Então, o biopolímero é um material que vem de fonte renovável. Então, é como, por exemplo, o polietileno que vem da cana. Então, ele vem de fonte renovável. Inclusive, esse polietileno, ele não é degradável. Ele emerge como os outros materiais. Existem materiais que são biodegradáveis e não são compostáveis. A gente tem que estar atento a isso. Ações voltadas à sustentabilidade. Eu tenho que contribuir para a educação ambiental da população, já foi bem falado. E eu não posso iludir o consumidor com soluções irreais e fáceis, porque essas não existem. Inclusive, geram impactos muito graves. Então, a ilusão da degradação como solução em seu marketing ambiental compromete a educação ambiental. Então, a gente vive falando para o consumidor, joga o lixo no lixo, joga o lixo no lixo. E aí, eu vou falar, não, esse é biodegradável. Você pode jogar degradável, você pode jogar em qualquer lugar. Então, vai contra a educação ambiental. Alimenta o consumismo. Eu não coloco a responsabilidade do consumidor. Olha, eu coloquei esse aditivo, eu coloquei isso aqui, acabou a sua responsabilidade. E a gente tem que trabalhar para trazer a compromisso do consumidor. A ilusão da degradação compromete os esforços em prol da reciclagem. Inclusive, tem muitos aditivos que comprometem a reciclagem, como já foi falado aqui. Nós temos que trabalhar para revalorizar, para melhorar a reciclagem. A degradação não é solução e é um desperdício de recursos naturais, de água e de energia. Ao se degradar, o resíduo perde o potencial de reciclagem mecânica e de recuperação energética, porque ele vira um monte de coisa, um monte de pedacinho, e eu não posso aproveitar o seu valor energético. E com a degradação, perde-se também o custo ambiental de todo o ciclo de vida. Então, aquilo se esfarela, se espedaça, e eu perco a possibilidade de utilizar, ou hoje ou no futuro. Aqui já foi comentado, se o material for degradado no meio ambiente, eu tenho outras coisas, aditivos, pigmentos, tintas, que o impacto ambiental disso desperto no meio ambiente não está esclarecido, qual é esse impacto ambiental. E a gente tem que lembrar também que as propostas de degradação, biodegradação e tudo mais, elas levam muito tempo para acontecer. Então, por exemplo, se a sacola vai para o oceano, ou se vai para qualquer lugar, eu vou ter o mesmo impacto visual, ela vai entupir o bueiro da mesma forma, além de eu ter um potencial de impacto ambiental muito maior. Gente, obrigada a todos, o que eu tinha a seguir não é tão relevante. Agradeço a atenção. Agradeço as palavras da doutora Elisa Garcia. E aproveitando já, passo a palavra agora, que fará a sua exposição, ao doutor Tamas Sven Vero, diretor da Time Plásticos Limitada, que fará a sua exposição. Boa tarde a todos. Meu nome é Tamas Vero, sou diretor executivo da Adier Plástica, Associação dos Distribuidores em Resinas e Filmes Plásticos do Brasil. E sou um especialista em biodegradação. Portanto, a minha apresentação vai ser bastante contrária ao que a minha colega Elisa aqui apresentou. Nós já tivemos vários embates, inclusive. Está certo? Temos posições diametralmente opostas, mas acho que é bom até para discussão. Ok? Eu tenho percebido, em todas as colocações que foram feitas até agora, que o assunto biodegradação foi sempre baseado em apenas duas tecnologias de biodegradação de plásticos. E existem três. Então, eu vou apresentar um pouquinho essas alternativas todas, mas, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Acho que todos nós concordamos que o plástico é um produto altamente tecnológico e de grande aplicação e larga aplicação em todos os produtos que a sociedade utiliza hoje em dia. Portanto, a discussão aqui não é se o plástico deve ser banido, ou se o plástico deve ser alterado, ou se o plástico isso, ou se o plástico aquilo. O que nós temos que discutir é o que fazer com o plástico depois da sua utilização. Depois que ele for produzido, depois que ele foi utilizado, de acordo com a expectativa que o consumidor tenha a respeito, o que fazer com esse plástico. Então, essa que é a discussão, acho que é importante. E eu vou me referir aqui a plástico como um todo, porque, apesar dessa discussão, desse debate ser especialmente dirigido a sacolas plásticas, não podemos esquecer que existe um mundo de plásticos, de produtos plásticos. Inclusive, dentro de uma sacola plástica, se vocês forem fazer o peso do que vai de plástico dentro de uma sacola plástica, ele é muito maior do que a própria sacola plástica. Então, precisamos pensar um pouquinho em o que fazer com esses plásticos depois do seu uso. Muito bem. Partindo desse pressuposto, eu diria que no mundo inteiro, e vou fazer um coaching aqui da Alemanha, onde é o país mais desenvolvido em termos de reciclagem de plásticos, eles conseguem reciclar somente 40% do plástico que eles produzem. Os outros 60% ainda vão ou para a terra sanitária ou para a compostagem. Na Europa, a compostagem é uma realidade, né? Então, vai bastante coisa para a compostagem. Por isso que, inclusive, na Europa foi criado o bioplástico há muitos anos, que funciona bem nesse tipo de alternativa de descarte, que é a compostagem. Mas, no Brasil, como não temos compostagem, hoje no Brasil temos menos do que 1%, 1,5% de locais de compostagem, nós temos a grande maioria do nosso descarte urbano é feito em aterro sanitário. Lixão antes, que agora não pode mais existir, que vai ser transformado em aterro sanitário. Muito bem. Então, o importante é dizer o que o plástico, quando vai para esse aterro, vai para esse descarte, o que deve ser feito com ele? Eu, particularmente, sou totalmente a favor do que já foi apresentado aqui, de um consumo consciente, de uma educação, sem dúvida nenhuma, deve existir, e da reciclagem, sem dúvida nenhuma, deve-se fazer a reciclagem o máximo que pode. Nós precisamos entender uma coisa, a reciclagem, ela tem dois aspectos que a gente precisa analisar. Primeiro, não existe reciclagem indefinida. O que acontece com o produto plástico quando ele é reciclado? Ele é quebrado, a sua característica físico-química é modificada, e para poder ser reutilizada depois de granulada, ela só pode ser reutilizada num produto com menos exigências físico-químicas. E assim por diante. Em cada reciclagem que esse plástico for ocorrer, menos alternativa de aplicação ele vai ter. Vai chegar num ponto que esse plástico reciclado vai se transformar em rejeito. A diferença entre resíduo e rejeito é que o resíduo ainda pode ser reutilizado através de todas essas alternativas. O rejeito não tem mais. Ele tem que ir para um descarte ou um aterro sanitário, uma compostagem. Quando isso ocorrer, é melhor que ele biodegrade do que fique inerte. Porque se ele ficar inerte naqueles ambientes, o que vai acontecer? Ele vai ocupar espaço, ele vai fazer com que, vamos pegar como exemplo um aterro sanitário, comece a ser ocupado aquele espaço e de repente a vida útil de um aterro sanitário é diminuída por causa desse espaço que ele vai ocupar. Então, se ele biodegradar nesse espaço, apesar de ele gerar metano, como a Heloísa diz, ele vai, uma parte dele vai se transformar em humus, ou seja, de terra, que pode ser reaproveitada. Uma outra parte vai criar o chorume, aquele líquido preto, que se for capturado, como exige o PNRS nas novos aterros sanitários, ele pode ser tratado e pode voltar para o consumo na área da agricultura. E o gás metano, que ele é gerado, também o PNRS exige que os novos aterros sanitários capturem esse gás. Esse gás metano é um belíssimo de uma matéria-prima para gerar energia barata e limpa, contanto que você o capture. Então, esses aterros sanitários, obrigatoriamente, vão ter que capturar esse gás. E para os gestores de aterros sanitários, a captura desse gás e a possível venda dessa energia para o entorno é muito importante, faz com que esses aterros sanitários possam ser economicamente viáveis. Um aterro sanitário em São Paulo, chamado Aterro Bandeirantes, já faz essa captura de gás e já vende essa energia para as cidades do seu entorno, fazendo com que isso seja bastante lucrativo para a empresa que gerencia esse aterro sanitário. Portanto, eu sou da opinião que devemos, sim, fazer todos os passos que foram falados até hoje em termos de educação, consumo consciente, reciclagem, mas também temos que deixar esses plásticos possivelmente biodegradáveis quando forem parar de um aterro sanitário ou numa compostagem. Então, são três, agora eu vou falar rapidamente, já tenho dois minutos e meio, vou falar rapidamente sobre as três tecnologias que existem hoje para transformar, para acelerar o processo de biodegradação de um plástico. Não sei se todos sabem, mas a ideia de que o plástico não é biodegradável é uma ideia errónea. O plástico é naturalmente biodegradável, na sua composição tem carbono, tem hidrogênio, são dois materiais de alimento básico do micro-organismo que está ali no aterro sanitário. Portanto, o que precisa ser feito, como a cadeia polimérica é muito longa e muito hermética, o micróbio não consegue penetrar dentro do núcleo da cadeia polimérica e, portanto, não consegue comer o carbono que lá está. O que essas tecnologias que eu vou falar rapidamente fazem, elas quebram essas cadeias naqueles ambientes e fazem com que os micro-organismos que lá estão possam penetrar no núcleo e comer o carbono e fazer todo o trabalho de biodegradação. Então, são três as tecnologias. O biopolímero, que já foi falado aqui, que tem vantagens e desvantagens, é muito caro por enquanto, como disse o Schmidt, é muito caro, ele não tem suficiente produção no mundo e só serve para acelerar a biodegradação em ambientes de compostagem. O aditivo oxodegradável, como diz bem, é oxodegradável, ele contém na sua composição metais, porque ele faz a degradação através da oxidação da cadeia polimérica, quebra a cadeia e aí permite com que os micróbios penetrem. Só que, como ele tem metais na sua composição, ele agride o meio ambiente mais do que ele faz bem e, ao mesmo tempo, ele diminui a vida útil do produto ao qual ele foi mesclado, porque, como ele trabalha com oxidação, ele diminui o tempo de vida daquele produto. E, finalmente, existe o aditivo orgânico, que fica inércio no produto até que ele vá para um atero sanitário, onde vai ter umidade, pressão e calor, e, com isso, ele faz uma quebra da cadeia polimérica. Eu não vou entrar no detalhe agora, porque não dá, nem é muito tecnológico, mas ele faz a quebra dessa cadeia e permite que os micróbios que lá estão possam fazer o seu trabalho de biodegradação. Portanto, eu acho que é, sim, importante a biodegradação como uma das soluções para o plástico depois do seu uso. Ok? Muito obrigado. Aplausos Cumprimentar Tramas pela sua apresentação e já passar a palavra ao Antônio Andrade Paulo, que é consultor e professor de embalagens polímeros e processos industriais da TAPP. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos deputados pelo convite e pela presença de estar aqui. E vamos falar um pouquinho, já se falou bastante, né, sobre plásticos, biodegradação e tudo mais. E vamos falar um pouquinho da realidade, né, o que que, como o Sr. Tambas falou, onde vai parar o nosso, a aplicação final? Toda essa discussão é, onde vai a sacola plástica? Qual a aplicação final? A nossa geração de resíduos sólidos urbano, nós temos aqui um exemplo, isso já está girando em torno de 62 milhões de toneladas ano, que é o nosso lixo urbano, está em torno desse grande volume, tá? O que comporta, o que dá aproximadamente 383 quilos por habitante ano, tá? Um aumento de 2011 para 2012 de 1,3%. E o que compõe esse lixo que acabou de se falar aqui? O que que tem no nosso lixo urbano do dia a dia? O que que nós temos? Temos metais, 2,9%, papel, papelão, 13,1%, plástico, 13,5%, vidro, 2,4%, matéria orgânica, 51,4%, outros 16, um total de 100%, ou seja, o plástico está lá, 13,5% que compõe o nosso lixo urbano, tá? Nosso lixo diário, o nosso lixo de cada dia. Então, isso é um dado importante. E a matéria orgânica está lá, 51,4%. E para onde é destinado todo esse material? Aí que veio aquela questão colocada da adequação e inadequação do descarte. Então, nós temos hoje, no Brasil, em termos de destinação final, 58% foi a destinação adequada, ou seja, foi recolhido esse lixo e foi destinado adequadamente, sem dúvida nenhuma, para os aterros sanitários. 42,2% foi para... foi inadequado. Ou seja, foi para o mar, foi para a rua, foi para o bueiro, foi para qualquer outro lugar mesmo, para onde deveria ir. E vocês percebem o seguinte, que para 2011, para 2012, nós não melhoramos, nós pioramos. Ou seja, o inadequado, que era 42, vai, ficou em 42,2%. Houve um viés, vamos dizer, de piora. Não houve nada, mas houve um viés de piora. E a destinação final, para onde está indo o nosso lixo? Onde que vai o lixo que a gente descarta todo dia? Ele vai para aterro sanitário, aterro controlado ou lixão. Então, a gente percebe aqui que, outro dado, 2011 para 2012, 58,158%. Ou seja, praticamente ficou do mesmo jeito. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o quê? Que é que a gente acabe com lixão e aterro controlado. Esse é o objetivo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E praticamente, de 2011 para 2012, não aconteceu nada. Continuamos descartando o material ainda em lixão e aterro controlado e aterro sanitário. Se a gente for olhar em termos de Brasil, tem as regiões, evidentemente, a região sudeste e sul. E aqui nós estamos falando de coleta seletiva, iniciativa de coleta seletiva. Iniciativa, não é que realmente existe coleta seletiva. E que, quando questionado, não. Nós temos intenção de praticar coleta seletiva. Então, nós vemos que, no Brasil, 59,8% tem intenção de praticar coleta seletiva. 40% nem pensa no assunto. Isso, principalmente, quando a gente fala da região norte, nordeste. Na região sul, sudeste já tem uma conscientização maior. E a reciclagem? Tanto a gente fala também da reciclagem, não é? Então, a gente percebe, por exemplo, aqui nós estamos falando de alumínio, latas de alumínio, as latas de bebida. Hoje, o Brasil, 98,3%, é um dos maiores do mundo. Mas isso a gente fala em lata de refrigerante. Porque, quando a gente fala de alumínio, de uma forma geral, nós estamos falando entre 30% a 40% da reciclagem do alumínio. Quando a gente fala especificamente da lata, ela é alta. Papel, 2009, 2010, 2011, uma pequena queda em relação a 2009. O poliéster, realmente, houve um aumento em termos de reciclagem, de material reciclado. Ou seja, a gente percebe também que, na reciclagem, não tivemos um grande avanço. O que realmente a gente mostra aqui é o patamar, um patamar estável, praticamente, nesses três anos. E essa hierarquia que foi comentada aqui, realmente é o que a gente tem que fazer. A não geração, redução, reuso, reciclagem. Assim, tratamento, disposição final dos rejeitos. Onde a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que isso tem que acontecer até agosto de 2014. Realmente, eu acho que está difícil para a gente conseguir atingir essa possibilidade. E eu concordo, sim, pelo que tudo que foi dito aqui, eu concordo que, realmente, a educação é fundamental e a reciclagem é fundamental. Nós precisamos, cada vez mais, aumentar o índice de reciclagem nesse país. Dar mais ênfase. Fazer com que o produto reciclagem, quando se fala em reciclagem para alguém, alguém leigo, um produto reciclado, torce o nariz, deve ser coisa de segunda. Não, ele tem que entender que um produto reciclado tem que ser encarado até como melhor do que um produto de primeira linha, porque aquele produto foi reciclado. Então, existe um exercício, um esforço, em estar trazendo aquilo, sem estar descartando aquele material para um ambiente, hoje, nosso, que é um aterro sanitário. Essa é a realidade brasileira, um aterro sanitário. O que temos que fazer? Campanhas publicitárias, incubação de cooperativas, educação ambiental, que se falou muito, inclusão social por meio da cultura e da reciclagem. Aqui eu vou pular. Aqui nós temos o artigo 9 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que ele dá aqui bem claro. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada com a sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programas de monitoramento e emissão de gases tóxicos pelo órgão ambiental. Ou seja, é válido, sim, você biodegradar o material, você comprovar, realmente, com essa nova tecnologia dos aditivos orgânicos, por exemplo, que foi colocado lá, que são aditivos, realmente, que você pode reciclar inúmeras vezes, você pode reciclar o quanto quiser e depois, quando ele voltar, ele só vai ser ativado em um ambiente microbiano. Ou seja, somente quando ele estiver, realmente, em um ateu sanitário. Antes disso, ele não vai ser ativado. Diferente de um oxidegradação, que ele já vai estar oxidando aqui em cima da mesa. Já está no ambiente, ele vai estar oxidando. Coisa que não acontece com essa nova tecnologia, com esse novo aditivo. Então, é importante a gente deixar claro essa posição de que, realmente, a política nacional fala sobre isso. Ou seja, você pode usar e com recuperação energética. Falou-se de metano, da geração de metano aqui, né? Mas se você já tem um aterro sanitário em que você tem mais de 50% de lixo orgânico, ali você já está gerando metano naturalmente. Então, você já tem que fazer um trabalho, um aterro sanitário verdadeiro, daquilo que realmente recupera o gás metano que vai para o ambiente. E o que acontece? Já existe tecnologia no mundo, já está se desenvolvendo, tecnologias, quando se fala da fuga do gás metano, parte você recupera, parte tem fuga. Hoje já se usa cobrir o aterro sanitário com o material da compostagem, que tem micro-organismos que vão pegar esse metano e vão transformar em CO2. Ou seja, na hora que ele está permeando o metano, na hora que ele for sair do aterro, ele vai sofrer um ataque microbiológico e vai deixar de ser metano para se transformar em CO2. E aqui a mesma coisa. Então, você tem modelo tecnológico de aplicação, construção de galpões, apoio a programas de coleta seletiva, construção de aterros sanitários, coleta seletiva, pontos de entrega voluntária, comportagem. Ou seja, tudo isso está previsto dentro da sustentabilidade que foi comentado aqui, do viés econômico, meio ambiente e social. Para terminando, a política nacional perde ações com brevidade. A questão ambiental não está mais restrita aos fóruns acadêmicos, é recorrente, o tema está em programa infantil, novela, etc., que deixe claro que a população está envolvida no assunto. A população está envolvida. Das inúmeras necessidades humanas, de repente salvar o meio ambiente se tornou a grande prioridade, porém com sustentabilidade. De repente, os plásticos também se tornaram o vilão do meio ambiente, desnecessariamente, pois podem ser reutilizados, reciclados e revalorizados energeticamente. E é preciso agir rápido para ajudar a resolver os reais problemas dos aterros controlados e lixões, possibilitando a implantação de aterros sanitários tecnologicamente corretos. Muito obrigado a todos. Gostaria de cumprimentar o Sr. Antônio Andrade Paulo pela sua exposição e já imediatamente passar a palavra ao Sebastião Carlos dos Santos, que é presidente da Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho, no estado do Rio de Janeiro. Bom, vou precisar, não é mais que eu estou louco. Não, pode ser isso aqui mesmo. Cumprimentar o deputado, Ricardo Trippoli, eu cumprimento todo mundo na mesa, porque o tempo é curto, eu tenho que aproveitar o máximo. Eu vou só trazer um... O papel aqui é ser advogado de abo, eu vou ser advogado de abo mesmo. Se tratando do que foi falado aqui, fica muito bem claro, e acho que para mim e para todos, que o problema no Brasil se dá por dois motivos, um pela falta de educação ambiental do cidadão brasileiro, e por falta de legislação. Isso é claro, conforme todo mundo aqui falou. Eu vou só falar algumas coisas aqui sobre a realidade do Brasil. O Brasil produz 240 mil toneladas, segundo o IBGE, de lixo, ou seja, 240 milhões de quilos de lixo por dia, sendo que apenas 2% disso tem como destino a reciclagem, sendo que 40%, segundo também pesquisas, é produto reciclável, ou potencialmente reciclável. O Brasil desperdiça por ano cerca de 8 bilhões de reais. O volume de material reciclado retirado pelos catadores de gramados de uma forma desumana, arcaica, totalmente pré-histórica, era de 200 toneladas de ixo, que é equivalente a zábia de 400 mil habitantes. 90% de todo o material reciclável que chega na indústria hoje, primeiro ele passa pela mão de um catador de material reciclável. Foi produzido no Brasil, acho que foi o nome de 2012, cerca de 12 bilhões de sacolas, de 18 bilhões de sacolas plásticas. Foi produzido também no Brasil, 9 trilhões de embalagem de garrafa pet. Por que eu estou falando isso? É notório que a sacola plástica não é o único problema das embalagens no Brasil. Como me falou aqui, quando você vai fazer compra, quem faz compra sabe, você leva arroz, feijão, macarrão, lata de refrigerantes, lata de garrafa pet, biscoito, entre outros produtos. Eu me lembro que essa lei quando surgiu no Rio de Janeiro, foi até feita pelo deputado, hoje o secretário Carlos Mink, eu fui uma pessoa muito defensor dessa lei e eu ficava perturbando as pessoas no supermercado. Por que você está dando sacola se essa sacola é proibida? E eu fiquei durante um bom tempo perturbando as meninas e elas sempre me justificavam que o cidadão não aceitava não receber a sacola plástica. E aí, minha esposa me chamou a atenção e falou, as meninas estão trabalhando, você podia procurar perturbar outros tipos de pessoas, mas não trabalha a gente inteira. Ainda você fica perturbando elas. Eu não me contive não, e eu fui perturbar o cliente, principalmente os mais velhos, porque as pessoas sempre falam que as pessoas mais velhas não estão muito ligadas nas questões ambientais. Esse fato é mentira. Aí eu fui perguntar a uma senhora, e como bem foi falado aqui, se eu não me engano, pelo Alfredo, como que ela ia levar, ela estava com oito bolsas, como que ela ia levar oito caixas dentro de um ônibus lotado e depois descer. Ali eu comecei a pensar, falei, cara, isso não está certo. E aí ela foi mais além, ela falou comigo, e eu estou sabendo que as pessoas querem cobrar pela sacolinha, eu pagaria. E quando eu devolvesse, quem é que paga pelo que eu paguei? Ela estava falando de logística reversa. A coisa é muito simples. Já foi falado aqui também. Problema? Não, que nem vou agora falar, falava da ministra Isabela. O problema é que existe 50 tons de verde. Todo mundo é verde até um certo ponto. Se todo mundo fosse verde igual, aí a gente já tinha uma solução igual. Foram 98% da latinha de alumínio no Brasil tem como destino a reciclagem. 53% das embalagens de garrafa PET tem como destino a reciclagem. Só que nenhum dos setores aqui presentes é muito curto e grosso e fizeram nada por isso. Só acontece essa reciclagem porque existe 1 milhão e 300 milhões de pessoas, 300 mil pessoas pobres ou reciclando dentro dos lixões ou na rua. Nenhum setor fez nada para o setor de latinha. Chegar 98% nem tão pouco o setor de embalagem PET chegar a 53%. Simplesmente a reciclagem se dá no Brasil pela pobreza e pela exclusão social. Ela não existe por falta da educação ambiental do Estado brasileiro e só em 2010 passou a existir uma legislação. Esse é o problema. Os setores ainda não conseguiam apresentar uma proposta que inclua a educação ambiental, a inclusão social dos catadores, porque erradicar as lixões por erradicar somente por causa da política nacional seria a exclusão da exclusão torna a dizer que a reciclagem nasce no Brasil para combater a pobreza e a exclusão social. Então não é simplesmente discutindo a sacola plástica que a gente vai conseguir resolver o problema do resíduo solo no Brasil que vai muito mais além. Ele passa por problemas sociais, ambientais e econômicos. O problema social, como eu falei, são 1 milhão e 200 mil catadores ou até mais, que o cenário do IBGE com certeza existem muito mais catadores do que isso. Você tem as questões ambientais que é toda a degradação gerada pelo destino incorreto. Eu nasci e fiquei lá dentro do lixão e eu sei o que 35 anos da existência desse lixão gerou de impacto dentro de uma bairro. Não vai um bairro. Se você olhar o lixão de Gramat, você entre acha que não é mais lixão, agora foi fechado, isso aí também de onde o tempo foi chamado de terra controlada, era muito mais limpo do que o meu próprio bairro. o bairro era muito mais sujo do que o próprio lixão, que lixão faz área para vazar, depois tinha toda a sua cobertura, enquanto todo aquele comércio deixou um impacto muito maior, que até agora não foi discutido, como retirar milhões e milhões de embalagens que não tem serviço, que não tem sermentia para nada. esse é o grande desafio do setor, é como conseguir criar mecanismos compensatórios que incluam, como estou a dizer de novo, que paguem pelo serviço prestado pelos catadores, porque não adianta chegar aqui e apresentar 98% da latência, claro, não sei quantos porcento é garrafa peste, enquanto os setores não fazem nada. Poucos desses setores apoiam os catadores. a grande maioria dos catadores vivem como miseráveis dentro de lixões, jogados, ou então nas ruas, sofrendo todo tipo de discriminação. É muito fácil apresentar os números, enquanto esses números, para quem faz, só serve de como miséria, miséria não, desculpe a palavra, só serve como mecanismo de combater a sua pobreza, a sua miséria. Esse é o grande desafio, deputado. Todos aqui, todos os presentes aqui, estou sendo muito sincero. Eu acho que a discussão vai muito mais além. Além de condenar a sacola plástica, condenar a embalagem da garrafa PET, é como foi dito aqui, o que eu faço pós o meu consumo. A reciclagem, ela tem que estar na vida das pessoas pelo estilo de vida. Quem é o brasileiro? É o cara que gosta de música, é uma pessoa alegre, e também tem que ser o cara que recicla. conforme a ministra falou para mim, o fato é que tem que ser parte da nossa vida. E hoje, a reciclagem não faz parte da vida das pessoas. E as tentativas que têm sido feitas, todas elas têm sido no mecanismo da obrigação. E, às vezes, até mesmo na violação do direito. Porque aquela, não que eu seja a favor da distribuição de sacola plástica, a torta é deidada. Mas pergunta aquela senhora se ela queria que tirasse o direito dela, ou que se apresentasse alternativas viáveis, cabíveis, economicamente, socialmente, e ambientalmente corretas. Tenho certeza que ela tem a vontade de ser uma cidadã sustentável. Já falaram aqui, eu quero repetir também, não vai ser simplesmente educando as crianças que teremos um planeta sustentável. Porque cada um de nós também tem que fazer a nossa parte. Porque senão não vai haver um planeta para eles, para o cidadão sustentável que vamos tentar educar agora, poder exercer a sua cidadania sustentável. Resumindo, sabe como eu falei a fazer uma desvogada de diabo? Eu deixo algumas perguntas no ar. Qual é a proposta apresentada pelo setor da área de logística reversa, dos produtos plásticos produzidos, pelos produtos de embalagem de plástica produzidos no Brasil? E aí eu falo produtos, não estou falando só da sacolinha. Quais são as medidas compensatórias que atenderão tanto o consumidor como também aquele que é o protagonista da reciclagem no Brasil, que são os catadores de material reciclável? Quais são as ações que vão promover a responsabilidade compartilhada da educação ambiental no Brasil? Essa é a minha parte aqui, acho que esse é o meu papel que eu vou fazer aqui. é provocar todos aqui presentes. Aqui não existe nem culpado, nem dopogos inocentes. O que existe é um fato, um problema de 35 anos ou mais, que é a produção de resíduos recicláveis e descartáveis no Brasil, a qual até 2010 não existe uma legislação para normatizar, tampouco para educar as pessoas. obrigada. Obrigado. Comenta Sebastião Carlos Santos pela sua participação extremamente importante para nós da Comissão de Meio Ambiente, mas na sua fala já surgiu algumas ideias de um bom projeto de lei que eu vou levar o presidente da casa nessa área específica dos plásticos. Eu queria chamar agora a Cristiane Soares, que é da Confederação Nacional do Comércio, fará a sua exposição. Boa tarde a todos. Queria agradecer a gentileza e desproponentes deputado Paulo César e deputado Ricardo Trípoli em permitir que a CNC tivesse esse espaço para manifestar-se. Antes de mais nada, eu gostaria de rebater duas colocações acaloradas que foram feitas pelo presidente da Plastidia e do Miguel. A primeira em relação ao uso de sacolas plásticos que advêm de trabalho esclavo na China. Eu queria destacar, Miguel, que a maior parte das redes de submercados possuem sistemas de monitoramento de fornecedores e essa sua afirmação muito genérica é extremamente leviana. e com respeito às normas de certificação, talvez não tenha sido bem compreendido da forma como a Camila colocou, mas eu destaco que o comércio tem total respeito por todas as normas de certificação brasileiras. Nós temos integrantes dentro da BNT, a gente tem aqui o Dr. Márcio Mila que faz parte da nossa representação na BNT e caso venha a ser uma das ferramentas para regulamentar com o marco do uso de sacolas plásticas a certificação, o comércio vai adotar a sacola certificada se esse for o caso. Então, eu queria deixar primeiro essa parte aí porque nós não concordamos com esse tipo de colocação tão genérica. Então, vamos às minhas pontuações. A gente concorda que o problema do uso indiscriminado das sacolas plásticas ele é basicamente educacional. A gente sempre concorda nem que não é só o varejo que tem razão, não é só a indústria que tem razão. Na verdade, existe um problema básico que é a educação do consumidor como o Tião também bem colocou. Existe, foi muito bem colocado pela Dra. Heloísa e é uma coisa que vem nos preocupando sempre dentro dos acordos setoriais que a gente vem negociando que é a questão da responsabilidade do consumidor. Como é que esse consumidor ele vai se integrar nas logísticas reversas que a gente está negociando? Então, é chamar realmente o consumidor a responsabilidade dele. Como sempre o Alfredo brincou em todos os nossos GTs, a sacolinha não tem pernas. Ela não foi parar no mar, ela não foi parar no rio por conta própria. Existe realmente um problema da destinação inadequada e essa destinação inadequada ela vem de quem foi o consumidor final que é o consumidor geral. A gente tem essa preocupação, a gente entende que não é um problema de tecnologia, não importa se vai ser biodegradável, se vai ser polímero biodegradável, no final das contas ela vai parar no mesmo lugar se não houver o problema da educação ser mudada culturalmente. a gente tem uma questão é que o comércio vem há seis anos se empenhando em campanhas educacionais isoladamente ou através da Plastivida que também é um instituto que vem fazendo as suas campanhas educacionais. Mas de forma ampla e abrangente como foi a Camila colocou, o número de pessoas que é capaz de atingir os submercados têm realmente feito o papel que vem acordando junto com o Ministério. E a gente entende até que o Vanderlei colocou muito bem que é preciso repartir essa responsabilidade. Não só mais é o comércio fazendo porque o comércio está de frente para o consumidor é o comércio que é autuado nas campanhas do Ministério Público é sempre o comércio que acaba sofrendo a ponta a ponta solta da sacola plástica. Então a gente entende que é preciso que haja realmente um compartilhamento de responsabilidades não só mas é o comércio fazendo isoladamente a parte dele visto que a gente foi onde a gente podia ir e os resultados estão limitados. A gente não conseguiu avançar dentro dos resultados que a gente esperava e é por isso até que o Ministério chamou um novo GT de sacolas plásticas. A gente entende também que essa profusão de regulamentações municipais e estaduais atrapalha a questão dos negócios atrapalha o desenvolvimento econômico cada município está regulamentando a questão de uma forma cada estado regulamentando de uma forma e a gente endossa o pedido da CINI para que haja um marco regulatório nacional. Isso vai trazer mais segurança jurídica para que todos possam trabalhar. A gente entende também que não é uma solução simples que deva existir talvez um mix de soluções. É um grande desafio isso. Não é uma coisa fácil nós estamos há tanto tempo discutindo e a gente não conseguiu chegar no consenso. Eu aproveito para deixar aqui a CNC como uma parceira da comissão que a gente tem discutido a gente tem as experiências que a Abras implementou pelo Brasil todo a gente tem coisas que foram que não foram tão bem que a gente pode colocar olha deputado não foi tão bem nesse setor foi melhor em outro a gente tem tudo isso muito bem pontuado e eu não vou me alongar porque meu tempo era muito curto na verdade eu só estou aqui meio de penetra na situação mas assim foi bastante a CNI nossa irmã ela nos cedeu um espaço daí então a gente está à disposição a gente entende que na verdade esse é realmente um desafio o que a gente teme é que haja uma regulamentação muito restritiva que a gente não quer isso definindo aí como os colegas colocaram não existe suporte para definir uma única tecnologia no Brasil a gente não tem como trabalhar como uma tecnologia a gente tem que trabalhar mesmo é no pilar da educação e a gente está aí o comércio totalmente disposto e já colaborando aí há algum tempo tá obrigada a todas a Cristina Soares e que ela se sentisse inserida nessa audiência pública pelo grau de importância que ela tem nessa cadeia produtiva e nesse aspecto ambiental que é a questão das sacolas plásticas antes de passar a palavra aos deputados inclusive inicialmente ao proponente dessa sessão o deputado Paulo César dos internautas todas as perguntas que vieram nós vamos encaminhar a todos mas temos uma que como diz respeito a vários segmentos e é uma referência aqui ao Distrito Federal eu vou deixar ela em aberto quem puder responder responda obviamente o internauta vai lá conseguir obter a sua resposta o participante é o Paulo Amorim e a pergunta dele é a seguinte alguns estabelecimentos comerciais no Distrito Federal fornecem sacolas plásticas que exalam forte odor geralmente em cores escuras como azul preta verde algumas dessas sacolas chegam até mesmo a transmitir o odor para alimentos frutas e hortaliças por exemplo tais sacolas pelo forte odor de produtos químicos como os quais são produzidas não seriam tóxicas e nocivas para o consumidor brasileiro fica no ar então a pergunta para aqueles que possam em seguida responder passaram por aqui os deputados Francisco Chagas está aqui conosco Wanderlei Sirac o Pena o Jungeab Zé Geraldo Oziol Oliveira eu e o deputado Paulo César dos parlamentares passar a palavra inicialmente ao proponente da sessão deputado Paulo César para suas considerações em seguida passarei a palavra aos deputados para que possamos iniciar o processo de debate dessa audiência pública boa tarde a todos mais uma vez e aí o nosso presidente da mesa deputado Ricardo Tripling também proponente dessa importante audiência pública quero em primeiro lugar também tendo botando bastante celeridade agradecer a todos os convidados todos confirmaram e todos vieram e a comissão inclusive até estranhou porque às vezes alguns não confirmam outros não podem vir aí os assessores da comissão estavam até extraindo mas um tema desse você pode ter certeza que todos vão aceitar o convite vão confirmar a presença e estarão com a gente aqui na casa legislativa então a gente agradece a presença de todos e eu quero ceder em breve dizendo nobre deputado Ricardo Tripling que eu me sinto assim perfeitamente atendido dentro do nosso objetivo de requerer essa audiência pública ouvindo aqui os diversos segmentos nossos dez convidados que fizeram aqui as suas palestras então eu considero atendido a minha pretensão dessa audiência pública em vista de um tema super importante que é a questão dos plásticos das garrafas PET de produtos aí no caso não degradáveis é a utilização de sacolas plásticas porque nós que somos da comissão de meio ambiente e nós que quase todos tem sempre uma relatoria ligada a esse tema da questão do meio ambiente da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável a gente se sente atendido e digo isso porque eu sou médico com 30 anos de formação em medicina então nada melhor como legislador de estar ouvindo as pessoas que realmente são ligadas a essa área as pessoas que realmente entendem e que vão estar colaborando para que o nosso relatório para que os nossos projetos para que essa casa como legislador nós possamos estar somando para a sociedade em relação ao tema como sacolas plásticas porque não pode-se ter uma posição radical pode chegar de uma hora para outra estar proibido a sacola plástica no país vai ser uma greve de donos de casa vai ser uma greve do comércio vai ser uma uma loucura porque a pessoa vai no mercado leva a sacola plástica para casa em casa coloca na lixeirinha da pia ou coloca na lixeirinha do banheiro não é isso? coloca no posto de gasolina você vai lavar o carro quando você acaba de lavar o carro ele te dá uma sacolinha para você botar ali na na marcha do carro que é para poder o lixinho estiver dentro do carro de uma bala alguma coisa você coloca ali também é outra sacolinha plástica então quer dizer a utilização das sacolas plásticas é totalmente difundida no país e no mundo então não se pode ter atitudes radicais e as pessoas que vieram aqui são pessoas que são ligadas à área que produzem a sacola plástica que utilizam a sacola plástica que reutilizam e que reciclam né esses produtos descartáveis então é um tema que ainda será né devidamente por muitas vezes ainda discutido porque realmente você você vê que pelos dez convidados cada um deles tem um ponto de discórdia com o outro né se imagine cruzar os dez né aí se chamar o Oswaldo de Souza nosso matemático vai dizer quantos pontos ali né entre os dez que de discórdia só imagine para essa casa aqui de leis a imensa responsabilidade em relação a esse tema e eu quero dizer o que foi aqui debatido quer dizer tudo isso está gravado será né será enviado para a nossa comissão nós da comissão os parlamentares dessa comissão terão acesso a todo esse material para estar mais uma vez né ouvindo né assistindo ouvindo aqui a todos que vieram aqui vieram aqui nos agraciar com essa tarde sobre essa questão das sacolas plásticas que hoje tanto uma criança no jardim de infância quanto uma pessoa da terceira idade conversa se fala se discute sobre essa questão né dos descartáveis sacola plástica ainda mais quando quando passa na televisão algum algum animal que está que morreu engasgado ou que né que morreu sufocado que aconteceu alguma coisa aí é uma coisa que sensibiliza a todos e nós temos essa imensa responsabilidade não só essa casa não só os legisladores mas toda a sociedade brasileira a associação brasileira de supermercados a Plastivida o o Ministério de Meio Ambiente o Ministério de Educação todos esses esses atores aqui envolvidos nessa questão da produção da utilização do plástico então eu encerro agradecendo a presença de todos mais uma vez e dizer da grande colaboração que vocês deram a esta casa a Câmara dos Deputados com a realização e com a presença de vocês aqui palestrando sobre um tema né que ainda será muito 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 discutido o que se fazer né no momento em que o mundo discute o que fazer com o lixo o que fazer com resíduos sólidos né lança pro espaço faz o que né com o lixo né vai lançar pro espaço botar numa cápsula e mandar né pro sol pra Marte não sabe o que se faz com o lixo então que realmente sejam adotadas políticas de conscientização de educação para que nós possamos estar destinando da melhor forma possível os nossos resíduos sólidos obrigado querido amigo deputado Ricardo Triple e agradeço mais uma vez a todos os presentes muito obrigado gostaria agradecer meu parceiro deputado Paulo César o doutor Paulo César tem sido um grande colaborador dessa área até pela sua formação como médico como ex-prefeito e que tem valorizado bastante a questão ambiental aqui no Congresso Nacional e isso tem dado projeção não só na Câmara Federal como também no Senado a sua atuação à frente dos grandes desafios que nós temos nesse tema que são os temas ligados à questão do meio ambiente esse especificamente que é a questão que se inicia com as sacolas plásticas mas que termina como disse o Sebastião com a questão dos pets e os derivados tantos quantos que acabam ocupando espaço nos ateus sanitários nos bueiros e também obviamente levando a óbito os nossos animais somente na área marítima e acho que nós vamos tentar aqui dentro das exposições que nos foram fornecidas buscar realmente que os plásticos não só tenham o carimbo de recicláveis mas que eles sejam biodegradáveis que a gente possa colocá-los num ateu sanitário e ele possa se decompor num espaço curto de tempo e não como no início quando nós discutimos a questão do meio ambiente se dizia que os plásticos levam 100 anos em média para degradar esse era o tema das escolas do ensino público eu me lembro que o início do processo todo era alegar que a questão dos plásticos era o grande vilão porque levava anos para degradar agora se já temos tecnologia se já temos a projeção e a possibilidade de buscarmos essas alternativas que possamos incorporá-las à nossa legislação para que novamente num espaço curto de tempo possamos ter não só sacolas biodegradáveis oxi-biodegradáveis mas também possamos ter todos a cadeia de produção de plástico que obviamente é produzida vinda dos materiais fósseis e nós temos que reduzir porque o planeta Terra desde que ele foi feito mantém o mesmo volume de recursos naturais o que aumentou muito foram os seres humanos ou nós aprendemos a conviver de uma maneira harmônica com o planeta ou então nós teremos grandes dificuldades de estarmos habitando o planeta se estando para eu passar a palavra agora aos demais deputados com a palavra o deputado Francisco Chaves para as suas colocações boa tarde a todos primeiro quero cumprimentar o deputado doutor Paulo César pela iniciativa eu acho que muito muito importante fazer nesse momento esse debate e pelas exposições aqui demonstrando como você próprio disse deputado a importância desse assunto ao deputado Ricardo Tripoli estive muito tempo com o seu irmão na câmara e ele ficava constrangido comigo que toda hora chamava ele de Ricardo quer dizer não Roberto então mais Tripoli parabéns aí pelo trabalho e o nosso presidente o Pena mas eu queria começar aqui a minha fala até porque eu tenho acompanhado esse assunto há muito tempo dado a minha primeiro lugar eu sou fui presidente do sindicato dos químicos de São Paulo e eu sou diretor licenciado presidente do seu mandato mas como parafraseando aqui o presidente Pena nós não podemos cristianizar o tema mas também não podemos demonizar o tema são as duas pontas desse debate e eu achei muito impressionante quando foi instado a debater o assunto ainda como vereador da câmara municipal de São Paulo presidente da comissão do meio ambiente porque ali há exemplo de hoje aqui como esse assunto é instigante ele envolve pesquisadores governo ele envolve produtores trabalhadores consumidores quer dizer como ele é e eu ficava me perguntando mas por que tanta gente se mobiliza em torno de um assunto aparentemente simples aparentemente simples quando na verdade é complexo aí uma hora me lembrei da frase do assessor do governo americano e me lembrei que assim a economia é estúpido tá certo a economia porque em que pese o debate deve se assentar em torno da sustentabilidade que supõe que nós tenhamos que levar em consideração o aspecto econômico ecológico e social e quando eu falo social trabalho e consumidor no mínimo tá certo o debate como foi apresentado em São Paulo no meu estado no nosso estado a meu ver tinha uma caracterização da natureza econômica central primeiro o que mobilizava ali era um acordo feito entre a associação dos supermercados a APAS e o governo do estado sem levar em consideração que no meio dessa esfera nós tínhamos o consumidor nós tínhamos não temos o consumidor temos os trabalhadores do setor direto ao qual eu represento também direto 30 mil trabalhadores e toda a escala de consumidores que usam usavam e usam a sacola plástica usam para transportar as compras e usam depois para acomodar lixo doméstico então esse debate ele ganha relevância pelo esse aspecto vamos dizer assim intrínseco a várias áreas da sociedade e eu escrevi um artigo que depois depois presente em exercício eu vou deixar com a mesa o relatório que fiz do trabalho dessa natureza mas a primeira coisa que me chamava atenção é que não adiantava ou não adianta criminalizar a sacola plástica como sendo um tratamento exemplar para o enfrentamento dos problemas ambientais que todos temos porque na comissão recebia regularmente o relatório da CETESB e a CETESB dizia olha 62% dos problemas de natureza ambiental no estado de São Paulo são decorrentes da emissão de gases de efeito estufa e queimadas bom se esse é o principal problema ambiental do estado porque nós resolvemos pegar a sacolinha plástica que significa 0,2% como uma grande vilã e torturá-la em praça pública chicoteá-la tortura isso às vezes me parece até um debate medieval aliás até pelos termos utilizados aqui algumas vezes cristianizar demonizar recorre a uma visão medieval do tratamento do problema quando na verdade nós temos um desafio muito grande a enfrentar seja com a sacolinha os demais os demais produtos que nós precisamos fazer a gestão a lei a lei 2.305 me parece suficientemente apropriada para enfrentarmos por exemplo só no estado de São Paulo para vocês terem uma ideia 50 municípios foram instados à proibição eu não vou falar dos outros estados que eu não sei mas só no estado de São Paulo 50 municípios foram instados à proibição através de suas câmaras municipais na capital eu fiz dura oposição a essa ideia dura oposição primeiro que ali do ponto de vista social nós íamos perder nós íamos perder 30 mil empregos diretos segundo do ponto de vista do consumidor o que se estava propondo não era a retirada da sacolinha a substituição da sacolinha não sei o que lá era o pagamento da sacolinha era o pagamento se pagasse você podia levar não tinha problema não se não pagasse não aí elas tornavam um grande mal ambiental e ecológico então é claro que está errado esse tratamento é claro que ele perde credibilidade na medida em que ele só é um veneno se for pago se for gratuito se for pago ele não tem problema está certo quer dizer se culta se culta virosa se for se você comprar você pode tomar vontade mas se eu tiver que lhe dar não tome porque vai lhe vai lhe fazer mal está errado está errado nós precisamos na minha opinião e aí eu discutia do seguinte aspecto seja sacola convencional seja sacola biodegradável seja sacola oxidegradável como disse aqui a doutora Heloisa se nós não tivermos um plano de gestão de resíduos é tudo a mesma não adianta nós termos a biodegradável oxidegradável se nós não tivermos centro de compostagem centro de triagem coleta seletiva destino reciclagem reutilização sem isso sabe a gente engraçado o que me chama atenção está no generalizar quase todos nós sabemos disso quase todos nós sabemos sabemos se não tiver um bom plano de gestão no município ao invés de estarmos estimularmos as câmaras municipais os governos municipais de condenar esse ou aquele produto porque se fosse pela lógica racional nós tínhamos que fazer uma cruzada contra o carro não é? uma cruzada já que o termo medieval que mais aqui nos assemelha fazer uma cruzada contra o carro ele é o grande vilão ele é o grande vilão do meio ambiente então vamos acabar com os carros vamos açoitá-los em praça pública né? vamos dar como exemplo que ele não pode ser utilizado afinal de contas ele polui o ar ele entende? eu acho que está errado esse tratamento primeiro que esse debate a meu ver tem que ser de natureza tem que ser de natureza tem que ter visão holística no tratamento desse problema porque além de tudo ele é um problema cíclico ele é um problema que precisa ser enxergado num processo histórico econômico nós não podemos desassociar a ação econômica da ação social e da ação de proteção dos recursos que são que sem eles nós não sobreviveremos à face da terra esse é o problema os dois grandes problemas da humanidade estão intimamente ligados à energia energia para a vida alimentos e energia para os bens de cultura automóvel indústria e tudo aquilo que nós utilizamos ou nós enxergamos isso dessa forma ou nós vamos demorar muito acertar o ciclo essa que é a questão então eu acho é é senhores eu acho que nós deveríamos prosseguir por exemplo ao invés de estimularmos nos municípios nos estados o debate pelo banimento por que nós não fazemos audiências públicas dessa natureza olha quão esclarecedor é um debate dessa natureza inclusive para ajudar os municípios a fazer o plano de gestão porque a lei não anda para a frente a 2.305 porque falta um plano de gestão dos municípios a maior parte dos municípios brasileiros não tem um plano de gestão de resíduos e ser um plano de gestão de resíduos não vamos enfrentar sacola não vamos enfrentar o PET não vamos enfrentar nenhum dos outros resíduos que nós temos que conviver e deveríamos aproveitar de melhor de melhor forma então só para não me estender demais eu vi o estudo da FIP que o o pessoal da Plata de Vida olha só o que significa do ponto de eu estou falando agora se vocês me perdoem não é mais como eu estou falando agora como membro da CDC da Comissão de Defesa do Consumidor olha só quantos produtos as embalagens está à frente enquanto impacto do ponto de vista econômico na renda familiar olha está à frente de farinha de trigo de água sanitária de shampoo de detergente de creme dental de material escolar de margarina de ovos de sabonete de batata de tomate de macarrão e fica entre feijão e arroz então quando nós acabamos com a gratuidade da distribuição a pretexto de que essa distribuição vai causar um dano ambiental e me desculpe quando se fala de educação nós não podemos falar de educação como se fosse um incutimento na cabeça das pessoas eu vi eu vi e discordei de muitas campanhas que colocavam uma sacola pegava uma sacola e a sacola uma sacolinha plástica não sabe o tamanho acho que é 50, 60 e ela pegava e encobria a terra e matava a terra sufocada isso é um processo medieval gente isso é um tratamento medieval com o problema isso não esclarece ninguém isso não educa ninguém e na minha opinião do ponto de vista ambiental nós temos que ter esclarecimento é aquilo que os alemães falavam quer dizer nós temos que trabalhar para o esclarecimento trazer à luz o problema a ser enfrentado e não criar incutir e é óbvio não vamos ser ingênuos aqui a partir das disputas econômicas criar o manto de perfeição para uns e o manto de imperfeição para outros nesse caminho nós vamos chegar no lugar ainda tá certo como disse como disse alguém antigamente desse jeito tudo que é sólido vai se desmanchar no ar tá certo e nós não vamos conseguir enfrentar encerro aqui minhas palavras dizendo o seguinte primeiro sou contra a demonização ou a cristianização segundo sou a favor da distribuição e sou principalmente a favor do esforço conjunto poder público produtores para que nós venhamos a viabilizar a lei 2305 porque ela traz efetivamente condição de implementar uma política de gestão de resíduos do Brasil obrigado gostaria de cumprimentar deputado Francisco Chagas pela sua participação já conhecendo seu trabalho como profissional na área química como vereador da cidade de São Paulo e agora se destacando como deputado federal atuante na área de proteção ao consumidor vou passar a palavra agora meu colega de assembleia legislativa e agora de câmara federal deputado Wanderlei Sirac da cidade de São Paulo nós estamos ocupando mandatos juntos então em primeiro lugar quero cumprimentar a exposição todos os expositores as expositoras quero cumprimentar o deputado Ricardo Trípoli quero cumprimentar também o deputado o doutor Paulo César do Rio de Janeiro é um estado muito importante para a produção do plástico inclusive o governador do Rio de Janeiro reduziu a alíquota do ICMS dando incentivo nós esperamos que o estado de São Paulo faça o mesmo né esperamos que São Paulo faça o mesmo né até porque nós temos 11 mil empresas de plástico no Brasil 5.500 só no estado de São Paulo quero cumprimentar o Chagas né um deputado que tem estudado essa questão do ponto de vista econômico e além disso é um grande sociólogo né citou aqui o Condeira citou Michel Foucault né do Ligiari Funi um dele nada de tudo que é sólido se desmancha no ar não é isso então nós precisamos quero cumprimentar também só do comércio dos abras eu acho que não existe distribuição de riqueza não existe capilaridade nos nossos produtos né se não tivesse uma grande rede de comércio do mercado né mas eu acho que tem um erro Camila e a Cristina Cristina eu acho que vocês tem que deixar claro a discussão do ponto de vista do supermercado tem que ser uma discussão do ponto de vista econômico se deve ou não deve dar a embalagem e esse debate nós ganhamos principalmente lá na minha cidade quando a Associação Paulista dos Supermercados inclusive com o interesse político de alguns deputados é tentar um banir de fato a minha filha minha esposa todos nós éramos só que a sacola plástica tudo nós entendemos é lógico que ela pode causar um problema com o meio ambiente a sacola plástica a sacola de papel e qualquer outra embalagem né agora a maneira como foi apresentada a questão ao meu ver foi um erro político e com políticos errados inclusive né eu também vi eu fui numa padaria faz faz um mês aí me deram uma embalagem nesse caso a padaria não estava pagando provavelmente a associação de embalagens de papel estava distribuindo estava assim defenda o nosso planeta não use sacolas plásticas e essa sacola vinha de papel e dentro dessa eu comprei uma garrafa de refrigerante de coca cola e uma garrafa de água aí eu voltei para a padaria falei olha estão dizendo que usar plástico posso prejudicar o planeta e a minha filha está comigo tem que ser educativo então eu queria uma garrafa uma embalagem de papel para coca cola e também para água só para foi uma brincadeira lá no momento até porque estava cheio de gente eu falei está escrito aqui aí o dono da padaria meu amigo falou é de fato o senhor tem razão né então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar de fato demonizando ou cristianizando eu não acho que não é nem nem anjo nem demônio não é por aí nós temos um modelo econômico nós utilizamos um modelo capitalista e esse modelo ele tira o máximo possível da natureza e incentiva o máximo possível de consumo esse é é o modelo que nós optamos o constituente optou não estou aqui discutindo se o socialismo está certo se o capitalismo está certo se o comunismo se é o não estou falando que nós temos um modelo e esse modelo ele acaba incentivando o consumo porque quando não tem consumo perde os supermercados perde quem fabrica perde o governo que deixa de arrecadar perde as políticas públicas de saúde de educação de segurança de transporte que nós estamos vendo então é algo não existe um setor mais importante ou menos importante na economia existe uma relação de transversalidade uma relação de interdependência em todos os setores nós temos que procurar o equilíbrio inclusive eu acho que o setor de comércio no geral tem que ter o mercado o supermercado que é importante e tem o setor de comércio é no geral quem vai comprar uma camisa agora nós estamos chegando ao final de ano estou falando uma camisa numa loja qualquer quem vai levar a camisa debaixo do braço aí não vão não querem nem a sacolinha plástica nem para porque é uma embalagem bonita para dar de presente no dia de natal para o seu familiar para o seu amigo ou para o namorado para o namorado não importa a gente tem uma embalagem bonita né e a embalagem às vezes é mais cara do que o produto né aí tem uma questão econômica eu particularmente a gente compra uma caixinha de bombom uma coisa é chegar olha tirar uns bombom do bolso e entregar para alguém mas se chegar com aquela caixinha bonita naquela embalagem bonita todos tendem a gostar mais né mas daí nós temos que inclusive a professora Heloisa né que é da aí da área de alimentos né de tecnologia de alimentos é da Unicamp é mas é lá na região de Campinas né então e aí nós temos que ter embalagem que seja segura por exemplo o plástico o plástico é por exemplo tem aqueles paletes hoje a legislação exige que em vez de usar paletes de madeira usa-se paletes de plástico pela questão que o professor que o Thomas tinha colocado porque é mais difícil a penetração do micro organismo né então é no caso é bom que não seja é degradado quer dizer tudo é degradado como o senhor colocou mas que demore mais né vamos dizer assim tem um professor lá da universidade lá do acho que do estado do Rio de Janeiro Antônio é ele mostrou uma foto que me deixou impressionado da Lagoa Rodrigo de Freitas que falaram que os animais comem plástico pode ser que às vezes alguns é mais difícil é mais fácil eles comerem produtos biodegradáveis ele mostrou a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro uma foto com toneladas e mais toneladas de peixes mortos e ele fez um estudo falou assim olha é porque o esgoto infelizmente por outra falta de consciência ambiental por falta de de políticas públicas de tratamento e coleta dos esgotos se estivesse cheio de pets ou de sacolinhas plásticas talvez alguns entraram dentro da sacolinha plástica talvez os menorzinhos entrassem dentro da garrafa de pets mas nós não teríamos toneladas de peixes mortos lá na Lagoa do Rio de Janeiro em decorrência do plástico seria tão feio o plástico estar lá perto quanto o esgoto mas os peixes não morreriam poderia morrer um ou outro e tem um outro amigo meu que fala assim e o plástico não chegou lá sozinho talvez alguns levados pelo vento na sacolinha até porque o plástico não é suicida de ficar pulando dentro de um rio fluido ou então entrar num bueiro depois vem uma grande quantidade de chuva então nós temos que ter um equilíbrio eu acho que é necessário parcerias com o setor de comércio especialmente o supermercado que é onde as pessoas comparecem mais os grandes shoppings eu não sei como é fazer com os pequenos é importante ter parceria para ter a reversibilidade é um setor é importantíssimo para nós eu gostei muito Sebastião olha que você falou que a reciclagem não se dá pela consciência das latinhas eu gosto de ir na praia você está lá tomando um refrigerante de latinha ou uma cerveja de latinha daí chega uma pessoa fica algo até desagradável por dois motivos primeiro pela questão da dignidade da pessoa humana e segundo que você está lá você não quer às vezes lembrar de problemas que existem problemas na sociedade ele fica esperando você tomar a cerveja ou refrigerante para levar a latinha teve um dia que eu cheguei lá eu falei não dá mais uma latinha então nós vamos conversar aqui porque pelo menos fica um junho já leva logo duas latinhas então é de fato é pela pobreza até porque às vezes dá para fazer a separação não pelas mãos humanas mas às vezes por outras formas de tecnologia então também está de parabéns é importante a gente trabalhar de uma forma equilibrada e aí foi falado da questão da educação obviamente não é educação formal mas a educação é a cultura nossa talvez até mais do que a educação em si dos meios de comunicação social e isso é importante e eu estou aqui eu falo nós estamos aqui defendendo interesses eu estou aqui enquanto presidente da 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 frente parlamentar em defesa da competitividade do setor químico e plástico do Brasil e nós queremos tem três gerações no setor e nós temos que criar a quarta geração que é a reciclagem dos produtos mas nós também temos consciência que a reciclagem também está gastando energia também né agora nós temos também a reciclagem energética né que é quando não é mais possível é uma maneira e nós temos que procurar tecnologias é para isso né eu também visitei um dia um centro de tecnologia de plástico e produzi o plástico verde eu fiquei super feliz né porque eu falei é sinal de contas era a partir do etanol aí ele falou não mas pode produzir a partir do milho pode da batata da mandioca né aí eu perguntei para um outro professor ele falou não é possível se nós enchermos o território nacional de mandioca e e deixe as pessoas parar de comer mandioca parar de comer batata parar de fabricar açúcar se todo o território nacional no lugar dos alimentos for plantado cana nós vamos produzir todos os produtos químicos a partir daí e do petróleo só 5% do petróleo é possível de fazer tudo que nós estamos fazendo hoje então é uma questão de equilíbrio e nós temos que utilizar diversas fontes eu não vou dizer fontes alternativas eu não gosto muito dessa palavra alternativa mas juntar as fontes ter estudos na universidade a sociedade tem que fazer esse debate inclusive nesse sentido eu parabenizo os deputados porque aqui a caixa de ressonância da sociedade é sempre trazer quem é a favor quem é contra quem é mais ou menos não importa então eu só quero parabenizar mas colocar que eu tenho uma posição eu defendo o desenvolvimento sustentado do ponto de vista econômico e sustentável do ponto de vista ambiental é importante que tenhamos os grupos de pressão mas é importante a gente dizer para a sociedade que nós defendemos interesses e dentro dos interesses nós fazemos opções e o ideal é que essas opções sejam equilibradas e que atendam o consenso que a gente possa chegar no consenso através do nosso ministério do nosso governo que está aqui muito bem representado aqui pela Mariana é o Estado que vai fazer as mediações e nós somos parte desse Estado mas ninguém melhor do que o Ministério do Meio Ambiente que vai fazer articulação como tem aí Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do MMA então isso é importante a gente chamar todas as partes todas 100% das partes então aqui parece que tem não vou dizer 100% mas tem um grande debate parabéns a todos todos e a todas sem exceção obrigado gostaria de cumprimentar o deputado Valerio Sirac por sua participação e lembrar que a partir de amanhã as apresentações dos palestrantes desta audiência pública estarão à disposição dos interessados na página da Comissão do Meio Ambiente na internet no link audiências públicas informo que amanhã quarta-feira de plenário número 2 deste mesmo anexo a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizará os seguintes eventos às 10 horas da manhã teremos reunião deliberativa ordinária com os projetos já publicados e às 11 horas teremos uma audiência pública extraordinária que falará sobre o novo marco regulatório da mineração que é um projeto de lei de número 37 barra 2011 e de grande interesse da população brasileira assim sendo em meu nome em nome do deputado Paulo César e em nome do deputado Pena agradeço a presença dos convidados parlamentares e demais presentes assim como a participação dos internautas e declaro encerrada esta reunião de audiência pública desejando a todos um ótimo final de dia uma boa estado em Brasília aqueles que ficarão aqui e aqueles que retornam tenham uma ótima viagem muito obrigado e aí Obrigado.